Dá uma esquentada, dá uma acordada, e aí as meninas entram depois. Então, bom, agora a gente tá no YouTube, então quero dar bom dia a todo mundo que tá nos assistindo. A gente tá indo pra nossa penúltima aula do UOU, que é um projeto realizado pelo Instagrafite, um programa de capacitação e profissionalização pra mulheres artistas visuais que querem desenvolver e desempenhar melhor o seu trabalho nas ruas. A gente teve aqui uma série de mulheres poderosas dando aulas pra gente. Quem ainda não assistiu, convido a assistir as outras aulas. Bom, e hoje a gente tem a honra de ter aqui, eu tô até assim um pouco tremelicando, de ter a honra de ter uma das maiores artistas contemporâneas brasileiras conosco, né? Até me emociono, Rosana Paulino. Rosana que, bom, tem assim um currículo gigante, mas é doutora em artes visuais pela ECA, especialista em gravura pela London Print Studio, bacharel em gravura também pela ECA. É uma artista que se destaca pela sua produção ligada às questões sociais, étnicas e de gênero. Os seus trabalhos têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira. E quem assiste os vídeos da Rosana sabe que, depois de um hiato histórico, é artista mulher negra que marca... Tem um marco fundamental na história das artes do nosso país, né? Então, nossa, eu tô assim super... Super feliz de ter tudo contigo. Então, muito grata pela tua presença hoje conosco, pela tua generosidade de doar o teu tempo pra essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, tô vendo que já estão uns com 44 meninas aí, né, entrando. E vai ser um prazer, a gente vai ter uma conversa, vai ter uma conversa bem tranquila com as perguntas, né? Como falei, a aula, eu acho que ficaria uma coisa meio engessada, mas uma conversa é sempre bom, né? Um bom papinho, a gente topa e gosta. Perfeito, exatamente isso, assim, eu pensei em a gente começar com umas cinco perguntas pras meninas darem uma acordada, que a gente tá de manhã aqui, né? Ah, tranquilo. E aí, depois elas entram com as suas questões, e aí eu acho até legal elas entrarem com o vídeo pra você conhecê-las, elas te conhecerem também, rolar essa interação, né? Eu já assisti diversas entrevistas tuas, lives, vídeos, aulas, né? Então, algumas respostas até eu já sei, assim, de tanto eu te escutar, mas eu acho que eu vou fazer algumas perguntas de introdução, assim, pra gente ficar todo mundo na mesma página, né? Até, inclusive, eu convido as pessoas que estão nos assistindo a assistirem a palestra do MASP, que a Rosana deu ano passado, né? Sobre artistas negras brasileiras na arte contemporânea. É uma fala incrível, indispensável, né? Super completa da trajetória dos corpos negros na história, até o protagonismo da mulher negra como artista, como contadora da sua própria vida, né? E eu achei interessante, eu tava reassistindo ontem e achei interessante que tu mencionas, enfim, diversas mulheres incríveis da arte contemporânea. Entre elas, três pessoas que passaram aqui dentro dessa nossa experiência, né? Então, uma delas que foi a Carolina Laureano. Ah, sim, a Carolina. E que é curadora, que foi curadora, mentora. A gente fez mentorias com as meninas, a gente fez uma rodada de 60, análise de 60 portfólios com as meninas. Legal. E a Carol foi uma das mentoras, né? Do projeto. Tu mencionas a Pamela Castro, que foi uma das nossas professoras aqui, né? E tu mencionas a Kika Carvalho também na tua palestra, que é uma das alunas aqui que tá conosco aqui no chat do Zoom, né? Então, fiquei muito feliz, orgulhosa de ter essas mulheres citadas por ti na tua palestra e elas estarem permeando aqui na nossa experiência, né? Ótimo, né? Mas, vamos lá. Como introdução, pra gente começar, eu queria que tu contasse brevemente como que surgiu a tua vontade de trabalhar com as artes visuais e quando tu, de fato, te sentiu uma artista? Quando tu falou assim, tá, agora eu sou uma artista. Quando que foi esse clique? Bom, artes visuais, na realidade, vem desde a infância, né? Eu tive uma infância onde a gente, nós fomos eu e minhas três irmãs, fomos quatro mulheres, minha mãe teve quatro mulheres. Nós tivemos a criação muito estimulada, nossa criatividade muito estimulada. Então, nós desenhávamos, brincavamos com barro, eu, particularmente, gostava de tecidos também, costurava, ajudava minha mãe a bordar. Então, essa questão da manualidade, ela não foi, assim, escassa na minha criação. Ela sempre esteve presente ali. Na adolescência, eu fiz curso de desenho de modelo vivo, fiz um pouquinho de um curso livre do liceu e fui levando, assim, desenhando, sempre desenhando, mas eu achava que eu ia ser bióloga, na realidade. Eu não achava que ia ser artista visual, não. Eu achava que eu ia ser bióloga. E quando eu fiz, decidi trilhar o caminho universitário, né? Quando eu fui para a universidade, eu prestei o Unicamp para a biologia. Na época, a Unicamp que tinha o projeto, aquele projeto chamado Genoma, que foi um projeto muito importante na década de 90, de mapeamento do genoma humano. E quem cuidava do genoma no Brasil, uma das universidades, era a Unicamp. E aí eu falei, bom, então, se é para fazer biologia, tem que ser na Unicamp, porque eu estava interessada nessa questão de genética. E aí eu falei, ah, sou para a USP, não, quero fazer biologia na USP, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer artes visuais. E acabei ficando na USP. Mas no início eu não achava que eu ia ser artista, não. Eu achava que eu ia para museus. Eu gosto muito de museus, da área de museus. Eu fiz estágio em museus durante três anos. Fiz estágio três anos no MAC, sempre gostei. Gosto do campo de conservação e preservação e tal. Mas a própria caminhada na USP, os próprios professores foram meio que empurrando, assim, para, não, você ter um trabalho muito bom, você desenhar muito bem, você, ah, mas vai para museu mesmo, tem uma seletiva aqui para artistas. Então, acho que os próprios professores foram empurrando para que eu fosse para a área de artes, para que eu me tornasse artista. Então, foi uma coisa meio, uma movimentação. Quando eu vi, eu já estava na área, essa que é a verdade, né? Quando eu vi, eu já estava na área muito por conta dos professores. Eles realmente me empurraram pesado para a área. Então, o Parede da Memória, por exemplo, é um trabalho de estudante. É um trabalho que o Tarelli viu e teve a coragem de jogar numa exposição grande. Então, quando eu vi, o trabalho já estava rodando. Que trabalho de estudante, hein? Que trabalho poderoso. Foi o final de curso, né? Ah, bom! Foi o final de curso. Mas foi o trabalho de estudante. Então, quando eu vi, o trabalho já estava rodando como trabalho de arte. E aí eu percebi que tinha realmente muita coisa para falar. Muita coisa para falar e que realmente as artes seriam mais indicadas. Agora, para me assumir como artista mesmo, e falar, olha, eu sou artista, embora os professores já me tratassem. Inclusive, falavam na USP, olha, os outros nós tratamos como alunos, né? Você, a gente trata como artista. Uau! Agora, os professores já estimulassem isso. Eu demorei muito para me assumir como artista. Porque, primeiro, não ganha, demora, viu? Dinheiro. Era uma coisa que, no meu meio social, no meio do qual eu vim, né? E, principalmente, nós não tínhamos essa questão dessa discussão de arte. Como nós estamos tendo agora, imagina, 48. Estou vendo aqui 48 mulheres, né? E mais 10 no YouTube. Ah, tem mais 10 no YouTube também. Então, boa parte negra discutindo sobre arte, isso não existia. É. Então, isso não existia. Então, falar, olha, eu sou artista visual, era uma coisa que era totalmente fora do meu ambiente. Era totalmente fora do meu ambiente. Então, muitas vezes, eu colocava professora. Eu colocava, embora o trabalho já estivesse rodando, correndo, mas muitas vezes, sei lá, vai preencher uma ficha, colocava professora. Demorou para eu, realmente, falar, não, eu sou artista. Eu sou artista do trabalho, roda o trabalho, acontece o trabalho. Porque é toda uma construção, na realidade, né, social, que a gente não faz parte. Então, você, primeiro, é construído, né? Você é construída de uma determinada maneira. Depois, você tem que quebrar tudo aquilo e se reconstruir. Então, esse não é um processo tranquilo, não é um processo fácil. Então, acho que demorou mais de cinco anos, desde que eu comecei a mostrar o trabalho, para eu chegar até, vamos dizer assim, a confiança de colocar numa ficha, por exemplo, alguém perguntando qual é a sua profissão, artista visual. Na época, era artista plástica, né? Agora, depois mudou para artes visuais, né? Mas, quando eu fiz, era artista plástica ainda. Então, demorou um tempo, sim, para eu me assumir como artista plástica. E lembrando que era um ambiente que não tinha, quando eu começo, nós não tínhamos uma estrutura para artes. Então, não tinha bolsa dos grupos, não tinha fomento, né? Não tinha praticamente nada na área. Faz quase 30 anos que eu estou na área, né? Então, por isso que a gente, inclusive, tem que brigar muito agora com essas questões desse governo infeliz. Opa! Elza, áudio, áudio. Por favor, desliguem o áudio, meninas. É, tem o áudio ligado. Por isso que a gente tem que brigar muito agora, para não deixar essas políticas que existem, que elas sejam exterminadas, porque eu venho de um período, por exemplo, que nós não tínhamos absolutamente nada. Não tinha bolsa de estudos, não tinha lei de incentivo, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. E isso, lógico, é que atrapalha, porque os primeiros anos da minha vida foram como assistente de restauro, que eu trabalhei como assistente de restauro e professora. Então, até isso atrapalhou, porque a arte era um negócio que eu fazia, que eu viajava, que eu gostava, que já me dava um certo respeito, porque desde estudante eu já tinha o nome respeitado, mas não me dava dinheiro. E também não me permitia tocar os projetos. E isso também faz com que a sua estima fique lá embaixo, né? É. Quando eu dou arte, você vai falar que é artista, mas não está pagando as contas, enfim, não é fácil, não. Eu levei bem uns cinco, oito anos para eu me assumir de fato. E quando que foi, assim, quando que caiu a ficha, assim? Foi quando foi algum trabalho remunerado? Ou foi quando você entrou na galeria? Quando que você, assim, se assumiu, assim? Ai, agora eu sou mágica. Não sei, é difícil falar. Não teve um marco, entendeu? Não teve um marco. Foi um processo mesmo. Foi um processo de construção, de ficar de análise mesmo. De pensar, bom, eu estou aqui, estou mostrando em tal lugar, estou viajando, estou sendo convidada para falar sobre o meu trabalho. Então, eu sou isso. Eu sou artista. Mas não foi um marco, por exemplo, não teve um marco, assim, muito específico. Sim. Um trabalho, por exemplo, que a partir dele eu falasse, olha, eu sou artista, né? Não, foi um processo, um processo lento de análise, de reflexão, de comparação, de observação, né? Até eu chegar, não, realmente, essa é a minha profissão primeira, né? Eu estou dando aula também, gosto, gosto muito de ser professora, embora ultimamente eu não dê aula, não tenha tempo, mas gosto. Mas a minha, gosto, mas eu sou uma artista que também dá aula. Eu também dou aula, porque agora não estou dando, né? Quando estou dentro de sala de aula, eu sou totalmente professora. Mas, então, são duas, pelo menos são duas profissões aí, né? Então, artista e professora, professora e artista, mas não dá para cortar o artista, não. Essa tua fala é muito importante, porque a maioria das mulheres que estão aqui no grupo, é exatamente isso. Se dividem com a, né, enfim, com a jornada de ser mãe, de ter outras profissões para bancar a sua arte, pagar os seus materiais, né? Então, às vezes, dentro das mentorias, muitas falaram, ah, eu ainda não sou artista, eu sou aspirante, eu sou um projeto de artista, né? E, na verdade, muitas já trabalham há muito tempo como artista, né? Então, é muito importante isso, porque imagina no teu tempo, né? E agora, tudo que tu viveu, como tu falou, sem tantos recursos como elas têm, né? Então, é importante essa tua fala, porque é um processo, como tu falou, às vezes lento, ou às vezes pessoal, né? É entender que tem um processo mesmo do se entender como artista, né? Tem um tempo, né, de amadurecimento, tem um projeto, o que é que você quer também, né? Então, o que é que você quer para a sua vida? Ontem mesmo, num evento que eu participei, eu falei isso, de que você tem um projeto. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive convites de galerias para ser artista do time da galeria e tal, mas que eu não quis, por quê? Porque eu percebi muito cedo que eu estava vindo na frente, que eu estava vindo com propostas que não eram, que não existiam, né? Que nem eram comuns da arte contemporânea brasileira, não existiam, não existiam. Então, qual era o lugar destinado à pessoa negra e a um homem negro, principalmente na arte brasileira, quando eu começo? Ou era naif, né? A arte negra era vista como uma arte naif, ou era uma arte ligada à religiosidade, né? Com as artes mais, que é uma vertente também das artes afro-brasileiras, muito forte até hoje. Tem artistas como Arsio Heráclito, que ainda trabalham muito nessa chave, é uma vertente tão válida como qualquer outra. Mas o que eu queria, eu queria trazer minhas inquietações de ser mulher, negra e periférica. Então, não tinha ninguém trabalhando nessa, nesse campo. Recursões. É, não tinha ninguém trabalhando com o fato de que é ser negro periférico, né? Que é ser uma pessoa negra periférica, né? Então, fazer uma, forjar uma personalidade longe dessas questões da religiosidade, por exemplo. Embora ela entre muitas vezes no trabalho, mas ela não é o motor principal, não é o foco principal. Então, o que é ter uma cultura periférica? E ainda por cima, além de vir com esse dado novo, que não existia, né? Que quer ser pertencente a uma cultura periférica, ela nasce lá na freguesia do O. E ainda jogar a questão de gênero por cima. Então, essa era uma condição que não estava sendo discutida na arte contemporânea. De maneira alguma. Isso me fez perceber que eu estava abrindo um caminho. E abrindo um caminho, eu tinha que ter, tinha que solidificar, tinha que ter muito... A minha produção tinha que ter uma base muito forte, muito forte. Então, por um momento, eu escolhi realmente sacrificar um pouco a carreira como artista. Então, não entrar numa galeria, mas ter base suficiente para abrir caminho. Porque eu sabia que eu estava vindo na frente e esse caminho tinha que ser aberto de maneira muito... Com uma base muito forte, muito estruturada. Muito sólida. É, muito estruturada. Então, eu, por um instante, foi uma estratégia de carreira também, né? Por um tempo, foi uma estratégia de carreira. Não importar tanto com a possibilidade de estar numa galeria, por exemplo, mas de fazer, de aprofundar, de botar base no trabalho, de modo que ele pudesse realmente... Por exemplo, estava vindo uma virada aí na arte brasileira, né? E eu também não conto. Maravilhosa! Bravou o caminho, cortou a mata. É, não tinha... É, o artista que vem depois de mim, que vai vir com algumas questões parecidas, talvez de periferia, de uma cultura mais jovem, vamos dizer, naquele momento, foi o Sidney Amaral, que levou 10 anos depois, né? O Sidney Amaral vai trabalhar 10 anos depois que eu furei. Então, isso tinha que ser muito bem estruturado, porque era um momento de estruturação. Então, foi uma estratégia de carreira. A gente tem que pensar o que a gente quer na carreira. O que a gente quer? Por exemplo, eu recebi um convite para sair do país. Eu falei, mas se eu sair do país, nunca mais eu volto. Embora eu tenha estudado em Londres para voltar, já foi um sufoco, porque eu queria, eu recebi convite para ficar lá, né? E recebi convites para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Eu falei, se eu sair daqui, quem vai fazer o que eu estou fazendo? E ainda bem que ficou, né, Rosana? Para poder abrir esse caminho para tantas mulheres artistas na nossa arte, no nosso cenário. Pegando esse gancho, assim, desse desbravamento teu, né? E de abrir esses caminhos, a gente falou nas mentorias com as artistas muito sobre elas terem uma linha coesa, né? Que elas criem o seu próprio estilo, que elas criem a sua própria narrativa, né? Até na conversa com muitas delas, muitas acreditam que os materiais fazem essa união. Por exemplo, trabalhar só com colagem ou trabalhar só com spray. Mas, na verdade, criar um estilo, né? Criar uma narrativa vai além dos materiais, né? Muito além das técnicas, né? Você, por exemplo, trabalha com costura, com sutura, com colagem, com madeira, com gesso, com fotografia, com gravura, com desenho, né? Com diferentes suportes. Eu queria que tu falasse um pouquinho para as meninas que aqui nos assistem, né? O que que tu acredita que define essa linha condutora da artista? E eu gostei muito de uma analogia que tu usou nos diálogos ausentes do Itaú Cultural, do novelo de lã que tu joga e segura a ponta, né? De um trabalho puxando o outro, né? O que que seria essa ponta que conduz os trabalhos, né? Como que se forma ou que se constrói uma marca registrada como artista? Olha, no meu caso, né? Talvez eu posso partir do meu caso como um exemplo, né? E cada uma vai descobrir o seu. O meu caso é tentar descobrir, como coloquei, tentar entender o que é ser uma mulher negra e periférica, criada na periferia de São Paulo. Eu sou da freguesia do O, moro até hoje perto de onde eu nasci, eu moro em Pirituba, que é bairro vizinho. Gosto, não vou sair daqui, gosto. Para mim é importante estar na periferia. Então, para mim é justamente essa investigação. E a investigação, né? Quem eu sou, como é que eu me coloco dentro desse tecido social brasileiro? Isso no meu caso, cada um vai ter que achar o seu, né? Como é que eu me coloco dentro desse tecido social brasileiro? Quem fez esse lugar que supostamente eu deveria ocupar? Como é que esse lugar foi construído? Então, é tudo isso que eu venho questionando. E, de fato, como eu falei, essa analogia do novelo, da bola de lã, né? É como se eu segurasse a pontinha e jogasse a bola e ela vai rolando e vai se desvelando por si só. Ela vai se desenrolando por si só. O que a gente tem que saber fazer é ouvir o trabalho. Ouvir o trabalho. É ele que determina. Então, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, fiz a primeira série de imagens do assentamento, que são quatro gravuras. Só que aquela imagem, que é aquela imagem da mulher de frente, costas, perfil, que depois vai para a instalação, assentamento, é uma imagem tão forte, mas tão forte, que aconteceu uma coisa muito engraçada com ela. Eu olhava para aquelas gravuras e pensava, nossa, as gravuras eram bem legais, mas vai ficar só nisso? Eu sentia que o trabalho era como se ela estivesse falando para mim que queria crescer, entendeu? E a reação das pessoas, quando viam o trabalho, era muito parecida. Elas olhavam e falavam assim, nossa, que legal esse trabalho, mas vai ficar assim, pequeno? O trabalho pedia para crescer. O trabalho estava pedindo para crescer. E aí eu falei, não é possível que eu vá manter esse trabalho desse tamanho. O trabalho está implorando, está gritando que ele quer crescer. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer crescer esse trabalho? Isso é que tem que virar uma instalação. Essa imagem que inicialmente tinha, eu encontrei num livro, a imagem tinha 11,5 cm. Essa imagem tem que crescer. Não sabia nem como fazer isso, mas enfim. Aí eu fiz um projeto para o PROAC, mandei e foi aprovado. E aí eu falei, bom, agora eu quero ver como é que eu vou fazer esse negócio acontecer. Porque eu não tinha nem ideia de como fazer essa imagem crescer. Mas como o PROAC financiou, aí eu chamei um amigo que é fotógrafo, ele é de TI, tecnologia de informação, ele que resolveu o problema para mim. Então trabalhar com colaboração é importante. Eu não conseguiria fazer aquela imagem crescer. Ele conseguiu fazer um arquivo gigantesco. Se eu quiser imprimir, sei lá, 12 metros, eu consigo. Então assim, mas era o trabalho que queria crescer. Então você tem que saber ouvir o trabalho. Olhar quando o trabalho está pequeno, quando o papel, aquele formato, não está dando. Quando não é um muro, por exemplo, que é muito extenso. Mas como você vai resolver isso, por exemplo, numa madeirinha pequenininha de 30 por 30, ou numa tela, é o trabalho que aponta. A Louise Bourjois tem uma frase que diz há coisas que são melhor ditas em mármore do que em barro. E não é por causa do valor do mármore. É porque tem coisas que vão ser discutidas melhor. Se você tiver a frieza do mármore, e tem coisas que vão ser discutidas melhor se você tiver a flexibilidade no barro. Então é a gente que tem que descobrir. Qual vai ser o material mais adequado para discutir aquela ideia que eu estou propondo. Então a gente tem que aprender a ouvir o material, a gente tem que aprender a ouvir o trabalho, olhar para ele. Isso é um exercício. Maravilhoso. As meninas aqui no chat estão perguntando qual que é o teu signo. Eu sou a Arias, com ascendente peixes. Olha! E eu sou filha de algum conheça. Eu sou a Arias, com ascendente leão e lua em peixes. Eu sou a lua em leão. Olha! Rosana! A gente é bete! Meu Deus do céu! Eu sou a lua em leão. A Arias, com lua em leão. Que lua em leão. Gente, olha isso! Opa! Gente, eu sou a Arias, leão e peixes, que nem a Rosana. Estou chocada agora aqui. Eu sou a Arias, leão e peixes. Querida, dentro dessa tua pesquisa que tu falou, tu comentou da parede da memória, e para mim, parede da memória e bastidores talvez sejam duas das tuas obras mais famosas, conhecidas ou adoradas. Eu, particularmente, gosto muito das duas. E elas retomam a história da tua família, as tuas vivências, as tuas memórias pessoais. Enfim, várias outras obras tuas também abordam isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho do teu processo de pesquisa como artista e esse processo de autoconhecimento como pessoa mesmo, para chegar nos resultados das tuas obras. Quais são esses processos internos? O que tu sugere às artistas como ferramenta ou prática de aprofundamento artístico? Olha, acho que essa questão do aprofundamento artístico a gente tem que estudar muito. Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que ver o que as outras artistas falam, tem que conversar muito, conversar é importante, tem que mostrar o trabalho para ter outras visões, porque o trabalho, às vezes, escapa, né? Principalmente quando a gente é mais nova, algumas facetas do trabalho, elas escapam da gente, a gente não consegue perceber todas, né? Então, essas facetas escapam. Então, mostrar o trabalho para quem... para os amigos, para críticos, para quem é mais velho, isso é importante. E o trabalho, ele vai trazendo as inquietações e a gente tem que sair atrás da pesquisa. Então, por exemplo, quando eu começo com os primeiros trabalhos, por exemplo, A Parede da Memória, ele vem de uma caixa, de uma caixa de fotografias que minha mãe tinha e que gostava muito. Eu sempre fui fascinada por fotografia. E era, como a minha mãe tinha muito apreço por essas fotos, era aquela coisa, não pode mexer, ah, mas posso olhar as fotografias? Não, ela tinha que mostrar e tal. Mas, obviamente, quando ela saía, quando eu era criança, eu já sabia onde ficava, eu ia lá, catava a caixa e ficava olhando, né? Então, sempre me fascinou muito quem eram aquelas pessoas, meus pais que vieram do interior, os dois são no interior do estado, o que eles foram procurar na capital? E aí você vai olhando aquelas fotografias, né? E aquilo vai ficando dentro de você. Isso é interessante perceber porque o processo dos bastidores vai ser detonado mais ou menos da mesma forma, que é você ter alguma coisa que te interessa, mas você também ficar atenta ao teu redor, ao teu entorno, aquilo que está ali próximo de você. No caso da parede da memória, por exemplo, tinha um patuá que ficava em cima da parede da sala, de entrada da casa dos meus pais. Aquilo ficou lá mais de dez anos. E ninguém passa debaixo de um objeto dez anos sem ser tocado por ele, sem ser tocada por ele. Então, esse formato foi como se ele fosse entrando dentro de mim, me moldando, as imagens, e aí entrou o material também, porque eu ganhei o material, eu era, trabalhava como estagiária no ateliê de restauro do MACUSP, né? Eu falei que eu trabalhei em museu, e tinha um material lá que mandaram para teste para ver se servia, o fabricante mandou para teste, e o material não serviu. E aí as restauradoras, tinha um rolo grande, as restauradoras falaram, já estava tudo detonado e tal. Ah, tem aquele rolo ali de material, você quer? Vamos falar, quer para estudante? Brincadeira, né? Para estudante... Me dá. Imagina, na hora, catei, levei para casa, e ele era transparente, aí começa a observar, põe em cima da mão, olha que legal, dá para ver todos os dedos, não sei o quê. Aí está lendo um livro, põe em cima da página do livro, olha, dá para ver mais ou menos as letras. Aí se eu colocar em cima de uma fotografia? A hora que coloque em cima da fotografia, pronto, né? Aquela coisa da transparência, mas é uma imagem que não aparece por inteiro, então ela tem a ver com a memória, ela aparece com a memória quando a gente começa a esquecer das pessoas, pelo menos no meu caso. É como se caísse uma névoa, né? E aquilo fosse ficando esbranquiçado e eu vou perdendo aquela imagem, que era mais ou menos o que eu estava vendo ali. Então assim, tem testes, e você tem que se deixar levar. E aí quando eu vejo aquele teste, aquela coisa, aí eu penso, e se eu pegar uma fotografia de família? E se eu colocar dentro num formato que é um formato que diz respeito à minha família, que é um patoá, que é uma forma que está ligada às religiosidades afro-brasileiras? Então você tem que ir testando. Você tem que ir testando, 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 Tem que estar aberta para o seu meio ambiente, porque se eu não estivesse aberto para o ambiente de onde eu estou, passaria 10 anos debaixo daquele patoá, e não teria acontecido nada. Então você tem que estar aberta para isso, tem que olhar, e teste. Quando eu dou aula, por exemplo, eu dei muita aula de desenho, porque eu gosto muito de desenho, é uma das minhas técnicas preferidas. Então quando eu dou aula de desenho, o aluno chega e faz um desenho e bota o nome. E já está. E assina, mas de jeito nenhum, na minha aula não. Ela está com pelo menos uns 10 anos antes de pensar em assinar. Então tem que fazer muito teste, porque à medida que a gente vai fazendo teste, é que a gente vai descobrindo. É, e hoje em dia o artista da nova geração, ele chega já querendo achar que é rápido, né? Tipo assim, ele acha que ele já quer nascer com a arte perfeita, pronta, né? E ainda mais quem pinta na rua acha que o trabalho, assim, ah, então eu só vou colocar porque quando tiver muito tudo perfeito no lugar. E não, é prática, né? É prática, é exercício, é prática, é procurar você ter uma ideia, você ter uma ideia e realmente só se contentar. Eu sou muito técnica, eu sou bem chata mesmo. Eu sou técnica, eu sou perfeccionista. Arianas, né? Arianas é assim, né? Eu sou técnica, eu sou perfeccionista e é você ter uma ideia, aquilo que eu quero transmitir com essa ideia. E a partir desse, o que eu quero transmitir com essa ideia é procurar os meios que vão fazer com que isso aconteça. E se não existe, você tem que criar, entendeu? para fazer o álbum o História Natural, por exemplo, quem não conhece essas obras, depois é só entrar no meu site, né? E vai na aba Blog, e no blog tem todas as imagens, por exemplo, do História Natural, está lá todas as imagens, inclusive eu acho que o texto do projeto do História Natural também, não, está do assentamento do História Natural, não coloquei. mas é assim, se você não tem uma técnica, você tem que criar. Para fazer o História Natural, eu levei cinco anos. Nossa! Eu tive que criar duas técnicas de impressão para chegar naquilo que eu queria para o História Natural. Então, o próprio nome do livro, que vem com dois pontos de interrogação, História Natural, porque é a história da ciência e da arte representando os povos negros, não tem nada de natural, isso é totalmente político, isso é totalmente criado. Então, essa é uma história suja, isso é uma história que a ciência ocidental escondeu, né? Essa é uma história que é uma narrativa que a ciência se quer como herói, que na realidade ela faz, a ciência também é usada para justificar a dominação de outros povos, a escravização, a partilha da África, isso é uma história suja. Até que eu tivesse, o livro, ele entra muito texto, ele tem muitas frases, então, esses textos, esses nomes que aparecem ali, não poderia aparecer de uma maneira limpa. Com todas as técnicas que eu pensei, elas não se enquadravam ali. Então, a Chilo ia ser muito complicado fazer, ia ser um horror, o linóleo, que é parente da Chilo também não ia funcionar, o metal dá uma limpeza que não me interessava, a serigrafia dá um ar plastificado, que não fico contente com ela. Então, eu tive que criar uma técnica de transferência, de modo que essas letras saíssem meio borradas, e mostrassem todo o texto que aparece. Num livro tem essa coisa do sujo, mas do que permite a leitura, a leitura é totalmente legível, mas é uma leitura suja, que incomoda. E outra coisa que eu queria era imprimir sobre o tecido. E eu não queria mandar para o mirô, por exemplo, porque os caras sempre mandavam errado, nunca mandavam do jeito que eu queria. porque na cabeça deles, é óbvio, eles trabalham com publicidade, 99% dos casos eles trabalham com publicidade. Então, tem que ser muito limpo, muito plástico, muito, aquele contraste muito alto, era o oposto do que eu queria. Era o oposto do que eu queria. Então, eu falei, não, eu vou ter que imprimir. Aí, comprei uma impressora baratinha, que era a DeskJets na época da, HP DeskJets 100. Aquela básica. A básica, estava 100 reais. Eu falei, eu vou fazer um negócio que se não der certo, eu não vou perder muito dinheiro. Era uma impressora tão baratinha que dava para eu ficar brincando com ela. Falei, se estragar, o prejuízo não é tão grande. E eu fui fazendo testes até conseguir passar o tecido. Então, você está falando assim, teste, laboratório, leitura, né? Uma vez, eu escutei tu falando que o desenho, como tu mencionou agora, o desenho é muito importante para ti, para passar um pouco da tua intuição, às vezes, vem pelo desenho, né? Tem outras, alguma prática que tu sugere para as meninas de resgate dessa intuição? Vem coisas nos teus sonhos? Onde que chega? É mais leitura mesmo ou vem também de insight? No trabalho, tem uma uma saída diferente. Tem trabalhos, por exemplo, como história natural que eu falei que eu levei cinco anos de pesquisa pesada, inclusive técnica mesmo, de pegar a impressora, abrir a impressora e ir com aquele trem por dentro para saber o que eu podia fazer para aquele tecido não enroscar. E tem trabalho que eu sonho com ele, entendeu? Cada um é de uma maneira. O desenho, ele é muito bom para a gente aprender a ouvir o que o que o trabalho está pedindo. O desenho talvez seja a melhor maneira de ter esse treino. Por quê? Porque o desenho, às vezes, você termina um. Então, como é que eu desenho, por exemplo? Eu já separo, sei lá, 20 folhas e deixo, eu corto, preparo. Então, até esse momento de cortar papel, decidir o tamanho, decidir o material, então, isso já vai me preparando, já vem me colocando o clima para o que vem depois. Aí, quando eu sento, eu começo a desenhar. Às vezes, eu terminei um desenho, ah, tá legal, mas não é bem isso que eu quero, mas aquele desenho já está apontando para o próximo. Então, já tem que ter uma folha pronta ali para pegar, já, sabe? Eu acho que isso aqui está apontando para isso. Aí, eu já pego a próxima folha e já começo. Porque se eu for cortar folha por folha, a intuição já foi embora. Então, é importante deixar o material pronto, né? Deixa o material pronto ali. Então, quando percebe, hum, esse desenho, se isso aqui tivesse ficado mais assim, tinha ficado mais legal. Já puxa a próxima folha e já faz. A solução é um caderno de desenho, né? O caderno de desenho, talvez ele seja até mais adequado. Como eu agora já tenho muita prática, eu não uso muito caderno de desenho. Mas, quando eu vou orientar artista, por exemplo, mais em início de carreira, a primeira coisa é que eu falo, compre um caderno de desenho. e vá anotando, vá desenhando ali, vá fazendo as anotações no caderno, vai colocando as ideias, vai colocando o que você está procurando. Então, o caderno de desenhos, ele também ajuda muito. Ou se for desenhar, que nem eu falei, né? Eu já deixo 10, 20 folhas prontas, porque eu já sei que uma não ficou exatamente, a outra vai vir a solução, ou acho que vai ficar, mas também não ficou, aí já vai para o terceiro desenho, e não pode ficar parando. Se ficar parando, vai perder o fio. Então, tem que deixar isso assim, vai desenhar, deixar tudo prontinho já. Tudo prontinho, aí você entra, e isso, inclusive, a ciência explica, né? É um chamado estado de fluxo. Exato. O que é o estado de fluxo, Então, para quem não sabe, o que é o estado de fluxo? Imagina, por exemplo, esse é um estado mental, que os artistas têm muita facilidade de entrar, e os esportistas também. Eu joguei basquete durante toda a minha adolescência. Ah, que interessante. Eu adoro esporte. Então, imagina, você está jogando basquete, você tem que dar um drible no adversário, você não vai pensar, agora vou puxar o meu braço para a esquerda, e vou me movimentar para a direita, para enganar a adversária. Você faz. Se você for parar para pensar, você já perdeu a bola. Entendeu? Então, você está no fluxo. É isso que é o fluxo. Quando você vê depois a imagem, você fala, cara, como é que eu dei esse drible? Como é que eu fiz isso? Você nem sabe como é que você fez, mas teu corpo sabe. Adoro tuas analogias. É bom, a gente ajuda a compreender o que você está falando. É, os cientistas estudam isso, então imagina um músico de jazz, ou então uma batalha de embolado, de versos, né? Você vai parar para pensar, agora eu vou cantar isso para desarmar o meu oponente aqui na batalha de rios. Você vai parar para pensar? Já perdeu. Já perdeu. Então você tem que deixar sair. Esse é o fluxo. É um estado meio alterado de consciência em que os artistas entram, né? Pode ser músico, jazz faz muito isso quando improvisa. Músico de jazz faz muito isso. Mas funciona para as artes visuais também, então vai deixando sair. Se você parar, por isso que eu falei, tem que deixar o material pronto. Se você entrar no fluxo, começar a fazer, o desenho ficou exatamente como você queria. Você vai parar e cortar outro papel? Já foi. Já era. Então ou deixa um caderno ou deixa, sei lá, 10, 20 folhas já prontas e aí você vai pegando uma atrás da outra. Perfeito. Rosana, eu tenho zilhões de perguntas aqui porque eu sou muito curiosa também com a tua história, mas eu vou fazer uma última e deixar as meninas entrarem também para elas aparecerem. Eu tenho outras aqui, eu vou intercalando conforme a gente vai sentindo das meninas, tá? A gente teve uma aula que uma das nossas aulas foi sobre galerias de arte, né? E foi muito importante porque falou um pouco do processo da galeria, das escolhas, do que é ser uma curadora, né? Enfim, como que é o certificado, qual que é o portfólio ideal, coisas técnicas que eu acho que são importantes para a carreira das novas artistas. Mas também eu senti das artistas negras, muitas delas se sentiram invisíveis perante a fala. Ainda se sentem invisíveis dentro das galerias e dos museus, né? Tu sempre fala que mais de 55% das pessoas do Brasil não são brancas, né? E ainda assim o sistema das artes, como a gente sabe, é composto em sua maioria por pessoas brancas, né? Como é que tu te sente nesses espaços expositivos? Tu ainda te encontra sozinha? Tu acha que evoluiu? Tu acha que mudou ou não mudou nada? Quem ainda é excluído nesse processo? E o que que tu acha que é necessário para essa transformação acontecer? Olha, sem dúvida nenhuma mudou. Se eu dissesse que não, seria mentira da minha parte. Porque, como eu falei, eu começo, quando eu começo, praticamente não tem nenhum artista contemporâneo, seja homem ou mulher, ou mulher, trabalhando com essas questões de urbanidade, de o que é ser periférica, o que é ser negra. não existia, essa conversa não existia. E, como eu falei, o Sidney Amaral, que é praticamente o segundo artista a furar essa bolha, ele leva 10 anos mais do que eu, né? Exatamente 10 anos. O Arson Heráclito, por exemplo, já estava produzindo, mas estava lá na Bahia, não tinha furado essa bolha do Sudeste, não tinha aparecido ainda. A Sônia Gomes estava começando. Enfim, se eu dissesse que não mudou, que a coisa não mudou, seria mentira. A última exposição que eu participei na Mendes Wood, que fechou por causa do Corona, né? Ah, eu não sabia. É, fechou antes, né? Então, fechou tudo, né? Sim, sim, sim. Ah, tá, achei que tinha fechado de vez. Não, não, fechou por causa do Corona. Ah, tá, tá. A construção era uma exposição que tinha mais ou menos 50% de artistas negros, negros e negras, do Brasil e do exterior. Uma exposição lindíssima que, infelizmente, eu acho que ficou duas semanas só aberta e teve que fechar, né? Por causa do Corona. Então, a gente nem sabe se vai voltar a abrir com a mesma exposição, se tiveram, né, que devolveram alguns trabalhos, porque aqui está fechado, mas na Europa já está abrindo, então talvez o trabalho tenha que sair daqui para lá. Então, não sei, se voltar a abrir a galeria com essa exposição, é uma exposição muito linda, vale a pena ver, chamada Construção. Então, assim, eu não imaginaria quando eu comecei que eu participaria de uma exposição que tivesse praticamente 50% de artistas negras e negros junto comigo. Pelo que demorou, então estou com 27 anos de carreira, para surgir o Cine Amaral, o Cine Amaral Furar a Bolha levou 10 anos. Ou seja, o segundo artista apareceu 17 anos atrás. Caramba! Praticamente, quase 15 anos atrás. E a gente teve, há dois anos, mais ou menos, as histórias afro-atlânticas, quando a gente pôde ver a quantidade enorme de artistas negras e negras e negros produzindo, né? Então mudou rápido, esse panorama mudou rápido. falta muito ainda. Se a gente for olhar comparativamente em termos de porcentagem, está faltando muito, é quase nada. E que já avançou, e já avançou bastante em relação ao cenário que eu pego lá atrás. Agora, falta muito. Falta incentivo, falta a arte brasileira passar a olhar para dentro do país para valer as galerias, não só as galerias, os institutos, os museus, os equipamentos culturais olharem a presença negra não como uma novidade. Isso não é uma novidade. Nós estivemos aqui desde sempre, né? Desde que começa a se consolidar como nação. O Brasil é, entre muitíssimas aspas, descoberto, né? Ou invadido em 1500. Em 1532, já tinha negro nessa terra. Então, nós estamos aqui há muito tempo. Então, o que falta são as instituições, olhar para dentro do país e ver essa produção. E também falta corpo técnico, né? Os museus, os institutos, as instituições têm começado a ter corpo técnico negro. Curadoria negra, por exemplo. Aliás, falando em curadoria negra, é bom porque eu lembrei quinta-feira às 19h30, é essa quinta, depois de amanhã. Vai ter um debate na Bienal do Mercosul, canal da Bienal do Mercosul, com três curadores negros, né? Negra e negro. Fabiana Lopes, que é co-curadora da Bienal do Mercosul, que é uma moça brilhante que faz a ponte de São Paulo, Nova Iorque, ela faz e fica... Quando o corona deixa, ela faz esse trânsito, né? O Igor Simões, que também é curador da Bienal do Mercosul, ficou responsável pelo educativo, e o Hélio Menezes, que foi um dos curadores do Histórias Afro-Atlânticas e pega principalmente a parte de arte contemporânea. Então, é super importante que vocês assistam, por exemplo, esse debate para a gente entender, para entender o que é que acontece. Então, a gente precisa de curadores e curadoras negros. a gente tem que ter uma classe média negra, como tem nos Estados Unidos, que consuma arte, Porque a gente já tem, já tem, já está começando a ter uma certa classe média com o poder de consumo, advogados, médicos, médicas, engenheiros, né? Que é o que acontece nos Estados Unidos, né? É verdade. Que vai consumir esse tipo de... Outros artistas, né? Também. que vai consumir esse tipo de arte. Então, a gente precisa ter mercado, a gente tem que fazer ações. Isso são estratégias. A gente tem que aprender a lidar com política também. São estratégias. São estratégias que vão permitir que apareçam, que apareçam o mercado. São estratégias para colocar curadores e curadoras negros, negras e negros nas instituições. São estratégias que a gente tem que brigar muito para não ter desmonte de Ministério da Cultura, para não ter desmonte de política cultural. Não tem ideia do que é. Quando eu começo, quando eu começo, tinha uma única bolsa que abria de dois em dois anos e que eu acho que dava dez bolsas de dois em dois anos. Só. Isso praticamente no país inteiro, que era a Bolsa Vita. Isso só. Não existia a outra. Então, um ano ela abria para cinema e algumas coisas, outro ano ela abria para artes visuais. Então, por exemplo, vai para o AAC ou um programa que nem esse que vocês estão, isso nem pensar. Isso não existia de maneira alguma. Então, os artistas, a gente de arte, vocês vão ter que aprender a se mobilizar mais no Brasil para cobrar das instituições. Enfim, tem toda uma política a ser feita aí. Tu fala em algumas falas do tripé, eu gosto muito quando tu fala que é um esqueminha que tu criou, que eu acho que é produção. A parte de produção, que é a questão dos artistas, o que eu chamo de documentação, que a documentação nesse caso, ela é desde documentação básica mesmo. fotografar as obras, como você escrever sobre as obras, você refletir sobre elas, ter curadoria, ter texto e educação. Porque eu acredito também que nesse poder de diálogo entre a arte contemporânea e a educação, que é absolutamente gigantesco. Eu não consigo desvincular a educação de cultura. Para mim, está tudo junto ali. ocupar esses espaços. Tem que ter gente negra em todas essas áreas, tem que ter mulher em todas essas áreas, tem que ter gente da periferia em todas essas áreas, que são áreas chaves. Se a gente não ocupar e não colocar as nossas demandas, ninguém vai fazer isso para a gente. Ninguém vai fazer, ninguém vai largar o osso, ninguém vai fazer isso para a gente. Então, isso vai forçando o sistema a mudar. Então, para a gente ter uma exposição como Histórias Afro-Atlânticas, por exemplo, o MASP fez porque foi bonzinho. Não, o MASP não fez porque foi bonzinho, o MASP fez porque os museus lá fora já estavam de olho na produção negra brasileira. Se o MASP não fizesse, ia ficar para trás. Essa que é a verdade. Foram espertos também. Se não fizesse, iam ficar para trás. Porque toda vez que eu saia do Brasil, que eu saia do Brasil, pelo menos, eu chegava lá fora, o pessoal perguntava quem está cuidando disso, quantos professores têm no Departamento de História de Arte Africana na Universidade da qual você veio. Quando ela tem nem a cadeira de Arte Africana, quanto mais departamento, as Feiras de Arte, a Fabiana fala muito isso, a Fabi Lopes, que ela começa muito a carreira dela como advisor, que é orientando coleções, cuidando de coleções, e que ela ia nas Feiras de Arte e lá fora se perguntavam os compradores onde é que estão os artistas negros de vocês. E as galerias falavam ah, não existe. Como não existe? Então, o Brasil começa a mudar por duas pressões, uma pressão de fora para dentro e uma pressão de dentro para fora, que são os produtores que vêm vindo e vêm tensionando também o mercado. Ainda bem. O mercado do ambiente. Então, é isso, gente, a estratégia, a pressão, porque ninguém vai fazer para a gente, ninguém vai largar o osso. Perfeito. Inclusive, vou pedir para as meninas ocuparem também agora aqui a nossa fala. Vou abrir para as meninas falarem, porque se deixar aqui eu fico contigo aqui a tarde toda que eu quero conversar. Mas vou pedir para as meninas entrarem. Eu acho que a primeira que quer falar é a Jess. Jess, se puder entrar aí com o atual vídeo e com o áudio para a Rosana te ver. Oi, Rosana. Oi, Rosana. Oi, Rosana. Oi, Rosana. Eu estou ocupada de nervosismo, graças a Deus, para me ajudar, porque tem uma coisa que a gente fala, né, Rosana? Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer o Matheus Aleluia. E aí aconteceu uma situação com ele e tal, e a gente conversando depois e falando, né, Matheus Aleluia já passou de homem para a entidade. Ah, sim. E eu acho que você, na minha cabeça... Eu não, eu não. Não, mas eu acho que você, na minha cabeça, é uma pessoa que vai ocupar esse lugar, sabe? Mas por tudo, tudo que você vivenciou, como você passa isso, e eu tive a oportunidade de estar na tua exposição na Pinacoteca em 2018, e fiz um curso com o Kleber Amâncio, do Masp, e foi o primeiro contato que eu tive com a sua arte, que foi antes dessa exposição da Pina, que foi com histórias afroatlânticas. E eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei no museu. Eu chorei muito, assim, muito. Eu parei na frente da sua obra e eu só chorava, sabe? E aí, eu tinha acabado de começar a fazer arte e, de alguma forma, ver a sua arte me trouxe uma nova visão de vida mesmo, assim. Então, muito obrigada. Desde já. Eu não sou nada. E eu também sou a Ariana. Então, eu anotei três perguntas. Eu vou ser breve. Vou tentar. Você falou sobre a arte naífe e com o Kleber eu aprendi muito sobre essa construção das primeiras artes que a gente fala sobre pintores negros brasileiros, que vem, na verdade, em todos os prazeres. Vem a Maria Auxiliadora e a gente também tem Arthur Timóteo, que já sairia do naífe, né? Sim, Arthur Timóteo é antes. É antes. Como você vê na formação dessa arte afro-brasileira a importância da arte naífe? Acho que essa é a primeira pergunta. Não sei se você quer que eu faça todas e você... Acho que é melhor você fazer uma por uma, porque senão eu vou pedir na resposta e é complexo, tá? Então, a primeira coisa que eu fico pensando é de onde vem esse termo naífe. porque, a priori, ele seria um pintor que não tem uma formação, vamos dizer assim, erudita. E essa formação erudita, hoje em dia, vamos dizer que ela passa pela universidade ou então naquele período do Heitor dos Prazeres, seria uma formação que passa principalmente pelo ateliê de outros artistas, tá? Então, uma coisa que eu fico pensando é por que elementos do Grupo Santa Helena, do qual o Volpe vem, por exemplo. Então, o Volpe também não vai ter uma formação erudita clássica, mas ele não é colocado como naífe. E o Heitor dos Prazeres é. Então, no caso do Brasil, especificamente, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado isso. Por quê? Porque me parece que a questão do naífe é posta também como uma questão de valores, tá? De valores no sentido de uma hierarquia. eu não vejo problema nenhum com a produção naífe. Eu adoro. Mas, no Brasil, a gente tem sempre que ficar com o pezinho atrás, esperto, entendeu? No sentido de que as coisas aqui são muito perversas e muitas vezes são colocadas no sentido de dominação mesmo, tá? Então, essa é uma questão um pouco delicada, porque esses pintores, eles têm um papel na história da arte brasileira, mas talvez o que a gente tem que se questionar é como é que a gente vai colocar esse local de reconhecimento para essa produção, tá? Porque o que se convencionou, por exemplo, para a produção negra? A produção negra, ela era muito centrada, ou era uma produção que vinha de um local religioso, tá? Ou ela era o naífe, mas tanto nos dois sentidos, quando a gente vai olhar dentro de uma questão, num viés político, me parece que no Brasil isso também era usado como desmerecimento, entendeu? Porque a questão naífe aqui, ela não tem o mesmo status que tem, por exemplo, em relação a alguns pintores europeus, como é o caso do Rousseau. A gente tem que ficar, o problema não é o naífe em si, o modo como esses pintores trabalham, mas é o modo, vamos dizer assim, como o sistema de arte está constituído no Brasil. Então, a gente tem que ficar esperto para essas questões. Isso não tira e nem coloca, nem agrega, vamos dizer assim, qualidade ou pontos para esses trabalhos. Eu acho que são trabalhos que são brilhantes, são pioneiros, e são, inclusive, uma coisa interessante quando a gente compara com o panorama dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem alguns artistas também de vista mais popular, artico e popular que não são vistos como menores. Então, o que a gente tem que ficar muito esperto no Brasil é a questão de como isso também foi usado de uma certa maneira durante um tempo para colocar a posição do negro. Então, o pintor negro, o artista negro está dentro desse determinado nicho. Então, a gente tem que rever essa questão. Tem um texto bem interessante do Alexandre Bis para hoje, da Renata Felim, que vai discutir isso, agora eu não me lembro, é sobre modernismos, modernismos, alguma coisa assim, não me lembro, que é a Renata, a Renata Felinto, você deve conhecer, Alexandre Bis paraújo, que é crítico de arte também, e eles vão discutir isso nesse texto de outros modernismos. Parece alguma coisa parecida, eu acho que é outros modernismos, enfim, é na Omenelique, mas a Omenelique ela tem online, o acervo, acho que você procurar lá pelos autores, o texto é dos dois, você vai achar. Então, procura, com certeza essa produção tem que ser, ela é considerada, ela é importante, ela tem que ser mais valorizada, agora a gente tem que ver também como é que isso foi usado politicamente, a gente não pode ser ingênuo. Tá. Então, acho que eu respondi essa sua primeira questão. Super, já estou borbulhando para pesquisar. A outra pergunta era como no teu processo de pesquisa e construção visual eles se conectam no momento do fazer, no momento da produção. Você citou a questão de se preparar um pouco antes para respeitar essa questão do estado de fluxo porque as coisas vão caminhar de uma maneira melhor, mas eu gostaria de entender e aí eu já trago a terceira que vai ficar a mesma coisa. Hoje a gente é muito ansiosa, oh meu Deus, hoje a gente é muito ansiosa, a gente passa por esse estado como a Marina falou, a gente tem muitas mídias relacionadas ao nosso trabalho. Sim. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso também é um pouco pesado porque a gente acaba caindo nessa questão de ansiedade. e aí como eu acho que é mais um conselho mesmo teu dessa pessoa que entende processos como a gente que é tão ansiosa nessa geração que quer pôr um desenho e assinar para ir para outra coisa ao invés de investigar, de pesquisar, de se aprofundar e eu entendo que quando você fala do processo de pesquisa, você está falando também de leitura, você está falando de abordagem de outras temáticas. Por exemplo, eu acredito que para fazer Parede da Memória você falou um pouco do processo, mas teve muita coisa que deu errado. Como a gente tem que... Como você... Tipo, como a Rosana daria um conselho para uma artista que está nesse... Querendo fazer essa mudança de sair do estado de ansiedade o tempo todo, de até exibir muito o seu próprio trabalho antes dele estar concretizado para conseguir respeitar mais os seus próprios processos nesse estado de fluxo também. Acho que é isso. Não sei se eu fui clara. Não, dá para entender sem dúvida nenhuma. Acho assim, cada trabalho tem seu tempo, tá? Cada trabalho tem seu tempo e a gente tem que aprender a achar esse tempo que é um processo também, é um aprendizado que não é fácil. Então, eu vou dar um exemplo da instalação do assentamento, para você ver. Entender? Eu, quando eu achei a imagem da mulher de frente e costas perfil no livro, aquilo me incomodou demais. Por que essa mulher está nua? Por que ela está nessa posição forense? Quem é que fez essa fotografia? Então, estava datado lá na Augusto Stahl, que é o fotógrafo, e Expedição Tire, 1865. E aí, no livro, já falava um pouquinho dessa imagem, mas falavam dois parágrafos, isso aqui foi da Expedição Tire, quando o IHC veio para o Brasil, blá, 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 foi isso. Na hora, aquilo não me satisfez, aquela informação não me satisfez, eu já abri uma pasta no computador e já fui buscar a notícia, fui buscar a informação sobre isso. Tá, o que foi a Expedição Tire? Enfim, né? Por que ela aconteceu? Porque eu tinha que entender esse processo todo, que era um processo de racismo gigantesco que estava ali, naquela imagem, então tinha que saber de onde aquilo vinha. Então, já abri a pasta, já fui descendo tudo quanto era texto, e como a internet, ela é fantástica, eu uso pra caramba, eu adoro, um link leva pra outro, né? Então, link desse aqui, link desse aqui, enfim, quando eu percebi, eu já estava com uma pasta bem cheia de informações sobre essa expedição. Tá? Só que, assim, eu tinha essas informações, eu li as informações, então as informações eu já sabia, fui ler mais sobre o racismo científico, como é que ele afetou a sociedade brasileira, nós somos frutos diretos das políticas relacionadas ao racismo científico, então eu fui ler tudo isso, só que eu ainda não sabia o que fazer com aquela imagem. Né? Tudo bem, estava cheia, com a cabeça cheia de informação, mas não sabia o que fazer com a imagem. Eu não tive dúvida, fiz o que eu faço quando eu chego nesse impasse. Coloquei a imagem na gaveta e ela ficou parada há dois anos lá. Dois anos até isso ir amadurecendo dentro de mim. e em 2011, em 2012, eu recebo um convite para ir para o Tamarinde, que é um centro de gravura, que ele é especializado em lito, só trabalham com lito lá, é considerado o melhor centro de litografia do mundo. E aí eu falei, bom, e agora, o que eu vou fazer lá, qual o projeto que eu vou levar para o Tamarinde? E nessa, qual o projeto, eu lembrei dessa imagem. lembrei e falei, ah, eu queria alguma coisa que ligasse o Brasil e os Estados Unidos e a expedição Tire, uma expedição norte-americana que veio para o Brasil. E aí eu falei, ah, já sei, eu vou levar essas imagens dessa mulher para lá. Só que nesses dois anos que essa imagem ficou parada, que eu não sabia o que fazer, a gente não tem noção desses processos, mas eles vão acontecendo dentro da gente, entendeu? E isso, a psicologia explica, eles vão acontecendo, eles vão amadurecendo dentro da gente. Então, nesses dois anos que a imagem ficou parada, já foi amadurecendo um monte de coisa. Aí eu fui, aí eu consegui juntar estudo, consegui juntar estudo com aquilo que eu poderia trabalhar em ser uma cenagem. Então, o que o meu estudo me mostrou? Me mostrou que foi uma expedição totalmente racista, que o Luia Gassi queria aprovar a inferioridade do povo, do povo negro, que isso era uma justificativa para o extermínio praticamente dessa população no Brasil. Aí o que eu faço? Eu falo, tá, se eles falaram isso da gente, eu vou virar a chave, eu vou inverter essa chave. Então, ele me dá uma chave totalmente negativa, eu inverto ela para positivo. Então, essa mulher passa a ser uma semente. Eu falo, quero que essa mulher seja a representação, seja a semente de uma nação, de um país. a partir do momento que eu chego nisso, que é o primeiro desenho que eu ponho ela dentro de uma esferinha verde e estava na Pinacoteca, aliás, quem não viu a mostra da Pinacoteca, gente, a Pinacoteca disponibilizou o catálogo em PDF. O catálogo da exposição está disponibilizado grátis em PDF, é só entrar no site da Pinacoteca, exposições, vai entrar a Ana Paulina, vai ter lá catálogo PDF, está free, é só entrar lá, baixar o catálogo e se divertir. Então, essa peça está no catálogo, que é um desenhozinho dela, pequenininho, um desenho um pouquinho maior que um A4, que é ela dentro do invólucro verde como se fosse uma semente. A partir daí, o resto foi... Aí entra o fluxo, entendeu? A partir daí, o resto foi saindo. Então, num momento, ela é uma semente de uma cultura, num outro momento, que é uma das gravuras, ela faz esse link céu-terra, que é uma das gravuras que passa por dentro, por trás, na caltada de costas, passa por trás da coluna dela, parece um monte de dendritos, que são, no caso, são celulares, vai sair da coluna e no alto tem uma árvore, como se fosse uma árvore de estrelas, embaixo tem a raiz, então a ligação, questão das matrizes africanas, das religiões africanas. Então, assim, mas levou dois anos, essa imagem ficou dois anos parada até eu deixar isso fermentando dentro de mim e saber o que eu ia fazer com ela. Então, o trabalho, cada trabalho tem seu tempo, né? Lógico que vocês ficam num nível de ansiedade, de colocar o trabalho na internet, ganhar like, não sei o quê, mas isso não é o mais importante, porque, assim, eu tô com 27 anos de carreira, que eu não falei, em 27 anos de carreira, o que eu vi aparecer e sumir de artista, você não tem ideia, você não tem ideia, sabe, do que eu vi geniozinho aparecer e sumir. Então, a gente tem, cada trabalho tem seu tempo, às vezes você não achou nem a sua técnica ainda, né? As pessoas mudam, quando você amadurece, a técnica muda. Então, você quer ver um exemplo? um aluno foi aluno meu, o Noah Martins, o Noah Martins foi meu aluno na Oswaldo de Andrade, quando eu dava curso de desenho. Então, o menino que começou no picho, depois passou para o muro, e aí chega uma hora que ele quer passar para a tela, ele vai sentir essa necessidade, né? De mudar, e mudando o trabalho, e quer fazer performance também, ele quer mudar o trabalho. Então, quando ele foi ser meu aluno na Oswaldo, eu vi que ele tinha um puta desenho, ele desenha muito bem, ele desenha muito bem. E aí, eu falei, olha, você vai investigar desenho, vai investigar desenho nas culturas diversas, por quê? Porque ele já estava, ele queria uma coisa um pouco menor, ele já estava mudando o rumo dele, né? Então, às vezes, tem sempre o que você está fazendo agora, principalmente ser muito jovem, tem que continuar com você ao longo da vida, tem trabalho que vai ser melhor resolvido numa performance, por exemplo, né? Então, ele troca, ele vai, mas isso é estudo, isso é tempo, isso, né? Isso a gente tem que ter, eu lembro que eu sempre falava para ele, agora você vai estudar esse artista aqui, agora você vai estudar aquele artista ali, agora você vai, e ele é muito paciente, não, você tem a paciência, não, está tranquilo, não sei o quê, eu não tenho pressa não, não sei o quê, resultado, ele é um pintor que eu acho um pintor excepcional, um retratista excepcional, e que consegue trazer na escala do trabalho, né? Quem viu o Vídeo Brasil, por exemplo, aquelas, aquelas imagens dele do Jabasta, que eram imagens muito grandes, três, acho que tinham, tinha quase três metros, ficava bem no alto da parede, que era muito grande, então ele traz essa escala da rua, do muro, né, que é muito grande, mas com um desenho que ele refinou ao máximo, e refinou também a técnica de pintura, então ele traz dois universos diferentes para fazer o trabalho dele, porque a escala é da rua, porque ele é muito grande, a escala é da rua, mas o modo como ele vai montar a cor, a cor da pintura, a pintura de tela é diferente da cor aplicada na gravura, e é diferente da cor do muro, então a gente tem que aprender essas diferenças, né, e ele consegue botar no mesmo trabalho, por exemplo, a escala da rua com as questões da pintura, mais convencional, e o resultado é um absurdo, né, um absurdo de bom, então é meio por aí, cada trabalho tem seu tempo, você vai achar... A ciência, né, Rosana? A ciência, né, eu estou há 27 anos nessa, 27 anos, eu tenho 28, então imagina... Está vendo? Está vendo? A imagem que você citou, eu achei muito interessante você ter escolhido essa imagem para você explicar o processo, porque foi justamente essa imagem que foi a que me fez chorar pela primeira vez. É a minha imagem muito forte. E eu lembro que eu nem li nada, eu só conseguia chorar, assim, e é muito interessante que a gente comunica, né, com o inconsciente da gente. Jess, eu preciso passar para as outras meninas, são muitas mulheres. Obrigada. Natê, vai lá. Cadê a Natê? Está sem áudio. Agora foi. Estou com a cara de sono. Meu Deus, agora que eu ouvi o espão de prato. Oi, minha gente. Então, oi, Rosana, tudo bem? Eu sou na... Você já me conheceu aqui em Recife, na exposição, né? Que teve o da minha rua. Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar. Os da minha rua, né? Que teve a abertura de exposição, entre, inclusive, primeira exposição, né, num museu da abolição, com artistas pretos, né? E é um museu da abolição, né? E aí, logo em seguida, essa exposição nos deu inspiração para a gente, junto com a Trovoa, né? Que é aquele coletivo de mulheres racializadas nas artes, fazer uma exposição de mulheres pretas feitas por mulheres pretas. Porque, até então, os da minha rua tinham artistas pretos, mas a produção tinha sido... Exatamente. Vamos dizer assim, né? Majoritariamente. E, inclusive, está na abertura da exposição Adelaide, que é uma mana, que é da zona norte do Recife, que recitou, né? Que é do movimento antirópolis junto comigo. E ela recitou, e você chorou, e todo mundo chorou junto. E aí, você falou que era um momento que você sabe que você é importante, que se todo o seu trabalho tem valido a pena quando você vê aquelas meninas, né? Que era Adelaide recitando, a gente lá, né? Encontrar artistas pretas. E, para a gente, assim, foi muito importante, né? Então, por isso que também a gente resolveu dar continuidade naquela exposição, né? De mulheres pretas, né? Da Trovoa. Que é, inclusive, é uma articulação que tem sido muito forte em Pernambuco, né? Uma representação muito forte por conta dessa exposição também. Queria muito agradecer. Ah, eu que agradeço. Eu que estou feliz. E, enfim, e aí eu queria muito entender uma curiosidade mais, né? Porque eu sou grafiteira, e a gente tem muito essa relação do grafite, os artistas pretos, principalmente os de Pernambuco, assim, no Nordeste, eles começaram a ter acesso às artes através do grafite, né? Por ser uma arte popular também, né? Apesar de ser contemporânea, ela é popular também. Os artistas pretos também do Nordeste também têm acesso a essa área popular, Neife, que você diz, né? Das Carrancas, a Maria Amélia, são artistas do barro. Então, eu queria entender, assim, como é que você vê essa questão do grafite, de como foi que você começou a ver o artista grafiteiro, né? O que é que você pensa sobre? Nas produções, você citou no Martins também, que ele veio do grafite, né? Mas agora ele está nesse acesso de tela também. Enfim, sobre essa questão. E a outra pergunta que eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei. Eu adoro, eu acho que grafite é arte pública, né? Ele tem essa vantagem que ele está no espaço público, ele vai ter desafios diferentes. Eu lembro que eu conversei com a Ana Lira, porque o grafite, daí é bastante diferente do grafite de São Paulo. Ele tem umas características, ele já desenvolveu de modo diferente. Então, as características que ele incorporou regionais que são bem interessantes, isso me levou a pensar melhor também a questão do grafite, né? Porque é bem diferente da arte de rua. A arte de rua, o panorama de vocês é diferente do panorama daqui, tá? E cada um, ele vai sair por um caminho diferente, né? Eu acho que o grafite é uma possibilidade também, até que, como você falou, pelo acesso dos materiais. E muitos artistas vão levar a carreira toda nessa questão da arte de rua, pela liberdade de calada maior, pela visibilidade maior. O grafite de vocês já está evoluindo para um outro caminho e outros vão sentir necessidade, às vezes, de ter um trabalho mais, vamos dizer assim, intimista, talvez, né? Ter um embate... Porque o grafite também tem uma coisa muito de velocidade, né? De você estar na rua, de você não ter... Ele é diferente, ele tem características diferentes, né? De produção. Então, eu acho que muita gente vai ficar fazendo esse meio campo, né? Assim, vai de lá para cá e daqui para lá. Porque é aquilo que eu falei, o trabalho que fala para a gente. É o trabalho que determina qual é a mídia que a gente vai querer usar. Então, tem trabalho. E isso não é só com o grafite, não. Às vezes, é difícil colocar um pouco e conversar com o pessoal de grafite, que a gente fala, olha, talvez não seja melhor resolvido no grafite. Talvez seja melhor resolvido numa pequena escultura. Isso é um exemplo genérico que eu estou dando. Poderia falar numa gravura, qualquer coisa assim. Porque o grafite tem uma escala muito grande. Tem uma escala grande, ele tem uma velocidade. E tem trabalho que precisa de silêncio. Tem trabalho que precisa de um tempo diferente. Então, isso não impede. Eu vejo o grafite como uma técnica a mais já incorporada com as outras técnicas. Então, assim, pode ser um grafite, pode ser uma estilo, pode ser um grafite, pode ser uma pintura mural, pode ser uma pequena escultura. O desafio não é exatamente ser grafite. O desafio, será que aquilo que você quer discutir vai ser bem discutido no grafite? Então, eu acho que vai ser, é bom quando a gente começa a ter movimentos como o do Nô, que vai, às vezes, o Trio está pintando na rua, que vai para a rua, que vai para o estúdio, que vai para a performance também, porque ele descobriu, por exemplo, que tinha coisas que não eram grafite. Era na rua, mas não era grafite. E aí ele sai para fazer, eu falo no Nô, porque é uma pessoa que eu acompanhei bem a carreira, porque foi um dos meus, eu chamo orientandos, né? Foi um orientando que eu fui, então eu acompanhei bem a carreira e aí fica mais fácil de eu falar do trabalho dele. Então, ele percebeu que, às vezes, não era o grafite, mas era na rua. E aí ele parte para as performances públicas na Praça da Sé. E a Praça da Sé, quem é de São Paulo, Praça da Sé, é o miolo de São Paulo, é o coração de São Paulo, onde está o marco zero de São Paulo. Entendeu? Então, não era grafite, mas era na rua, tá? Então, às vezes, eu vejo um pouco de resistência do pessoal no grafite que não é legal, no sentido de que te engessa, entendeu? Então, pode ser grafite. O desafio, na realidade, se você incorporar o grafite com as outras artes, é o desafio que todo artista tem de saber qual é o melhor trabalho para discutir aquilo que eu quero. Então, às vezes, eu tive uma experiência num museu, tive a oportunidade de começar a viajar relativamente cedo, quando eu ganho a bolsa que eu vou para Londres. E essa experiência que eu tive num museu foi absolutamente fantástica. Eu fui estudar em Londres, né? E tive a sorte de entrar numa sala que tinha um desenho do Albrecht Dürer, né? Do Dürer, que era mais ou menos uma quatro, pequenininha assim. e atrás desse desenho tinha uma tela de um artista chamado Paolo Veronesi, que tem 10 metros. É a maior tela, é considerada a maior tela praticamente do mundo dentro do museu. Um Veronesi que tem quase nove, 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 quase praticamente 10 metros. E foi muito importante ver como o Veronesi precisou de cada centímetro desses 10 metros para discutir aquilo que ele tinha para discutir. E o Dürer precisou de 20 centímetros, 20 e poucos centímetros. Entendeu? E era muito legal porque um estava na frente, propositalmente, não propositalmente, eu esqueci, já estou trocando. Um estava na frente do outro. Isso foi, a curadoria fez de propósito, botou um na frente do outro. Então, se eu olhava, você ia falar, cara, esse aqui precisou de 20 centímetros, isso aqui, para discutir o que ele tinha para discutir, e o outro precisou de 10 metros praticamente. Então, eu acho que é meio por aí. A gente, como artista, isso não tem uma hierarquização. O de 10 metros não é melhor porque tem 10 metros, entendeu? E o de 20 centímetros não é inferior porque tem 20 centímetros. É saber quando eu preciso. Quando eu preciso ir para uma parede, entendeu? E quando eu preciso ir para um caderno. E, às vezes, dá uns certos conflitos quando a gente vai conversar com o pessoal do grafite. Tipo, não, porque você não considera, mas não é, cara. O grafite é uma ferramenta como qualquer outro, como é a Chilo, por exemplo. Como é a Chilo Gravura. Ou, que nem eu falei no caso do Mo, quando eu tenho que estar na rua, mas não é com o grafite. Aí vai fazer uma performance lá no meio da Praça da Sé. É muito importante essa tua fala, Rosana, muito importante, porque, às vezes, as meninas ficam muito focadas só numa técnica ou nessa questão de querer pintar uma empena, querer pintar um prédio, não podendo olhar, não olhando as outras possibilidades, né, de expressão. Então, é fundamental essa tua fala. Natê, eu acho que está respondido, né? Está respondido, Natê? Tá, tá. É porque também tem o grafite, como você falou também, o grafite em Pernambuco, ele vem muito do movimento de periferia, né? Então, é que eu falo do grafite, né, Natê? É, mas quando eu fui para São Paulo, assim, ainda existem muitos artistas que eles vêm da universidade e na universidade eles vão aprender o grafite, né? Ou então, eles são artistas plásticos e vão para o grafite. A gente começa no grafite e fica no grafite, assim, então, a gente, por exemplo, aqui em Recife só tem três grafiteiros que não são da periferia, né? Que não têm acesso uma coisa que eu quero falar, Que eu não falei que eu considero o grafite, mas isso é muito importante para eu falar agora, eu considero o grafite como uma técnica a mais, como eu falei, como eu considero a pintura, como eu considero a gravura, por exemplo, tá? o que às vezes que me preocupa um pouquinho no grafite é uma certa resistência dos grafiteiros e que acaba sendo uma camisa de força, que acaba sendo um tiro no pé, entendeu? Então você tem, como artista, você tem sempre a liberdade de escolher aquilo que você quer, então não é porque você é da periferia que você vai ter que ficar fazendo grafite a vida inteira, você tem que fazer grafite enquanto você acha que o grafite responde aquilo que você está querendo, tá? E enquanto, por exemplo, que nem eu falei, chegou um momento que ele fala, não, não é grafite, é performance, mas tem que ser na rua, ele queria a rua, ele queria, entendeu? Então ele botou uma jaula lá na Praça da Sé, simulando uma cela e fez a performance, né? Ele fez várias performances no meio da rua e sempre, num pedaço aqui de São Paulo que é muito frequentado pela periferia porque ele tem um histórico negro, era onde tinha os cabeleireiros blacks, onde acontecia a Bali Black, é um local muito simbólico aqui em São Paulo e ele fez várias performances e então assim, não era grafite, mas era rua, entendeu? Então não pode, às vezes me preocupa essa questão dos grafiteiros como se fosse perder a pureza, como se fosse, ah, eu sou da periferia, então eu não vou para o centro, eu não vou para... Não, você tem que ter a liberdade de ir e voltar. Se você achar que é só o grafite, por causa do histórico do grafite, porque era maravilha, mas você tem que fazer isso com consciência, não por desconhecimento de que existem outras possibilidades, tá? Senão você mesmo está se engessando. Por opção, né? E não por só uma condição. Não por desconhecimento, exatamente, por opção, essa opção tem que ser muito bem estruturada, muito bem pensada, muito bem... Como eu falei, porque às vezes não é rua, mas é performance, quer dizer, não é grafite, mas é performance, está na rua do mesmo jeito, cara. Escutem essa voz da sabedoria cirúrgica, maravilhosa. É a idade, isso é a idade. Natê, obrigada. Obrigada. Tem muitas mulheres, Rosana. Volta para a recente, Rosana, por favor. Gi, vai lá, Gi. Está sem o áudio. Ah, vai. Oi. Oi. Oi, Rosana, tudo bem? Quero falar que eu estou nervosa, estou tremendo aqui, não sei se é de frio ou de nervoso. Admiro bastante você, muito, muito mesmo. Obrigada. Você estava falando bastante de técnica, eu me vejo muito mais também no olho do que na rua, apesar de gostar muito da rua, mas me vejo mais com essa... Gosto muito de pincel, essas coisas. e eu quero perguntar para você o seguinte, quando eu vejo uma pintura da Tarsila do Amaral, por exemplo, quando ela pinta a negra, e depois, quando ela pinta o seu autorretrato, eu vejo ali que, apesar da negra ser a sua ama de leite, durante muito tempo, a gente imagina que por isso exista ou existiu, sei lá, um laço, um amor ali entre elas, mas eu percebo duas técnicas diferentes, eu percebo que quando ela pintou a negra, eu vejo algo mais... que poderia ser melhorado, eu vejo que poderia ser algo... não é belo a palavra, mas é... eu vejo que ela poderia ter pintado igual, por exemplo, vamos dizer assim, como ela pintou o seu próprio autorretrato, né? E aí, eu fico imaginando, por que você acha, eu queria saber de você, por que você acha que tem essa diferença nas duas pinturas, né? Você acha que por um... por que os negros, eles são retratados, né? Para mim, ali fica meio como algo meio pejorativo, não sei, eu acho que ela poderia ter retratado, a negra de um formato mais bonito, né? Inclusive, numa... numa exposição aí, no MASP, eu acho que... eu não fui, mas me disseram que um quadro estava do lado do outro, eu não sei se isso também foi colocado propositalmente, né? Como você estava falando, enfim. Mas eu queria saber de você, por que que você acha que existe essa diferença, né? Apesar da Tarsila ter pintado a sua ama de leite, que é uma pessoa que eu acredito que ela gostava, mas eu vejo que está pintado de uma forma mais... um olhar diferente, né? Eu não vejo a mesma riqueza nos dois, não sei se deu para entender, eu não encontrei a palavra certa, deu, né? Perfeito, perfeito. Quando você viu aquela pintura, você achou que aquilo era racista, e tal, quando eu olho, eu também vejo essa diferença, né? Eu queria ouvir de você um pouco. Então, eu acho que a questão, né, que você coloca, ela é uma questão que ela está na base de toda a produção negra contemporânea, né? Eu acho que ela pinta negra daquele jeito, porque ela não era negra, entendeu? E daí a importância da gente ter, de nós falarmos por nós mesmos, e nós mesmas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um modernismo, Tem um contexto histórico que a gente não pode esquecer, que é esse quadro do modernismo, né? Então, o que é esse modernismo? Ele tenta descobrir o Brasil, entre aspas, né? Mas esse descobrir o Brasil é um olhar de fora, praticamente, para dentro de uma outra realidade, é um olhar de uma pessoa que tem muito dinheiro, é um olhar de uma pessoa que estudou na Europa, e é um olhar, inclusive, que essa necessidade que esses modernistas têm, entre aspas, descobrir o Brasil, vem de uma questão de fora para dentro, tá? Já vem de um panorama mundial que está acontecendo naquele momento. Então, esse Brasil que eles vão buscar é um Brasil que, no imaginário, desse grupo, é um Brasil mais, entre aspas, primitivo, é um Brasil mais folclórico, entendeu? É um olhar muito, esse olhar dos modernistas, e esse é um problema com essa produção, é um olhar muito de fora para dentro, entendeu? É um olhar de uma elite que não está inserida dentro daquele grupo, dentro daquele grupo étnico, né? Ou dentro daquela realidade. Então, por mais que eles queiram, por mais que eles estejam interessados em pintar um país, em descobrir um país, mas vai ter sempre esse dado que acompanha a própria formação e histórico de vida deles, né? Eles não são criados dentro de um quilombo ali. A ama tinha sido a ama de leite dela, tinha sido propriedade praticamente da família, né? Tem, inclusive, a imagem fotográfica dessa ama. Não sei se você já viu ter a imagem fotográfica. Eu não vi essa amostra da Tarsila, né? Eu nem sabia que tinha sido um exposto do lado do outro, porque eu não vi essa amostra. Mas a gente não pode esquecer que tem todo um contexto ali diante dessa, no momento que faz essa produção. e daí, por isso, a importância da gente passar de objeto de observação de outros para sujeito. Então, essa passagem de objeto para sujeito é que me leva, por exemplo, a ficar incomodada quando eu vejo aquela fotografia de frente e costas perfil e falar, bom, tem que fazer alguma coisa com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa imagem. Não dá para manter essa imagem, deixar essa imagem e passar batido por ela, né? Porque é uma imagem que, para mim, cala o fundo, né? É uma imagem que mexe muito comigo, né? Então, como ela mexe muito comigo, eu tenho que dar uma resposta para ela, mesmo que eu não saiba o que eu vou fazer com essa imagem naquele momento e deixe ela guardada durante dois anos. Mas eu tenho que mexer, eu tenho que olhar essa imagem, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que dar uma resposta para essa imagem. então, para mim, essa questão, porque ela pinta desse jeito e não pinta de outra maneira, né? Então, por mais que esses modernistas tivessem um ideário, tivessem um projeto de discussão do Brasil, mas eles nunca conseguiriam se inserir nesse Brasil que eles estão procurando, ou que eles, pelo menos, pensam que estão procurando mais profundo, porque eles não são dali. não deixam de ser uma coisa de fora para dentro. E, obviamente, isso vai se refletir na pintura, né? Isso vai se refletir na pintura. Aliás, a questão da beleza da arte é essa, né? A gente, eu sempre falo que a arte é que nem um iceberg, né? A gente vê a parte de cima, né? Do iceberg, do iceberg. Agora, o que está embaixo da linha d'água, que geralmente é o que sustenta o iceberg, porque o que está embaixo é maior, né? Aquilo que sustenta o iceberg. A gente só vê a pontinha do iceberg, o que está debaixo da linha d'água é muito maior. Então, o que está acima da linha d'água, essa ponta do iceberg, é esse o projeto. É esse projeto tentar produzir um Brasil, retratar um Brasil de uma determinada maneira, um Brasil puro, mas eles não têm essa base, que é o que está embaixo da linha d'água. Eles não têm essa base do iceberg porque eles não são daquela classe. Eles não são negros, eles não são pobres, eles não nasceram no interior do país. Então, por mais que você queira, por mais simpático que você seja, fica um pouco difícil para passar isso. Então, um exemplo interessante, que é um contra-exemplo, melhor dizendo, é a pintura do Lazar Segal. A pintura do Lazar Segal, por exemplo, ela é interessante nesse sentido, por quê? Porque o Lazar Segal estava um cara que veio fugindo na guerra, judeu-russo, se não tivesse corrido e teria sido morto na Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele chega e se aproxima e faz algumas, tem cartas do Lazar Segal sobre a população negra do Rio de Janeiro, quando ele pinta menino com lagartixa, por exemplo, cabeça de negro, mãe preta, é uma pessoa que também vem fugida, entendeu? É uma pessoa que também vem numa situação de opressão. Então, quando você compara, por exemplo, a produção do Lazar Segal com a da Tarsila, a dele é muito mais verdadeira. Por quê? Porque se ele não picasse a mula da Europa, entendeu? Ele tinha ido para... Ele tinha rodado. Ele ia ser morto, ele tinha rodado. Então, é uma pessoa que vem por uma situação de opressão. Nesse sentido, eu acho que ele consegue se aproximar. Então, não é que só negro pode pintar negro. O Lazar Segal pinta muito bem. Só qual era a condição do Lazar Segal quando ele chega no Brasil? E qual era a condição da Tarsila? Então, isso que sustenta a obra acaba aparecendo nela. Essa condição social, por exemplo, acaba aparecendo na obra por mais que a Tarsila não queira, por mais que não tenha controle, por mais que o Lazar Segal não tenha controle, porque ninguém tem, que é essa parte que está debaixo d'água e que aparece na obra mesmo que a gente não queira. Obrigada, Gi. Entendi. Obrigada. Nada. A gente vai falar agora com a Jade. Jade está aí? Cadê a Jade? Oi. Estou aqui. Estou aqui. Ah, cheia, Jade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu estou super nervosa. Gente, ainda bem que está de longe, porque senão ia ter que dar copo d'água, porque está todo nervoso. Não, calma. Vamos lá, gente. Primeiro, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite da Marina e vir dar essa aula para a gente. Essa conversa está sendo demais. Eu queria, vou tentar ser mais objetiva, porque tem muita gente para falar também. Eu queria saber mais sobre a sua experiência com as residências no exterior. Quando a gente pensa em residência artística e pensa em ir para fora do país, parece tudo tão distante de conseguir. Eu queria saber se você teve, se todas elas foram convites ou se você foi atrás, se você teve bolsa, como que foi conseguir isso e como que isso afetou na sua pesquisa de estar em contato com culturas não brasileiras e você fala sobre o corpo negro, sobre a cultura brasileira e aí queria saber como que foi fazer essa pesquisa num lugar que não tem a mesma cultura, se isso afetou a pesquisa. Olha, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, vou dar um conselho, é que vocês vejam a fala da Fabiana Lopes no Diálogos Ausentes do Itaú Cultural. Esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês, porque a primeira coisa que a Fabiana Lopes vai falar na discussão é o seguinte, tirem o passaporte. A primeira coisa que a Fabiana Lopes fala, tirem o passaporte e acreditem, porque ela ficou horrorizada quando a Fabiana Lopes é uma... Ela faz a carreira de arte, ela se interessa por arte quando ela está fora do Brasil. Ela sai do Brasil como uma executiva, ela foi trabalhar em Nova Iorque e como executiva lá em Nova Iorque é que ela vai mudar a vida dela em direção à arte. Quando ela volta ao Brasil, ela fala que fica horrorizada como é que os artistas aqui no Brasil não têm passaporte, não acreditam que podem ir para fora, então eu já fico contente com a sua questão porque mostra que você quer sair, quer ir para fora. Então ela já fala de cara assim, tirem o passaporte, porque é o primeiro passo para vocês pelo menos aspirarem alguma coisa fora do país. Então isso é... E foi muito engraçado quando ela fez essa fala porque eu lembro que aí um monte de artista, quase ninguém tinha passaporte, aí o povo saia correndo atrás de passaporte e já foi uns cinco, seis, pelo menos, que eu conheço ou mais, para fora do país, ou seja, começa a acontecer depois que a gente bota na cabeça que é possível, né? Então vejam essa fala dela no Diálogos Ausentes que é muito legal. Agora, indo direto para a questão, eu praticamente não fiz residências fora do Brasil, porque na minha época não tinha. A coisa da residência ela vem depois. O que acontece é que eu ganhei uma bolsa de estudos de especialização. Eu tinha terminado a minha graduação e abriu uma oportunidade de especialização fora do Brasil, que era uma bolsa que só durou três anos, era uma bolsa da Capes, que era a Apartes. Então essa bolsa a Apartes era só para artistas de diversas áreas, mas que fossem estudar fora do Brasil. E eu entro nessa bolsa a partes. Então era uma bolsa um pouco diferente, não era residência, era diferente. E depois, quando eu começo a viajar, por exemplo, quando eu vou para o Belagio Center, eu já tenho uma carreira estabelecida. Então eu vou sempre sob demanda, vamos dizer assim, por convite. Porque na minha época não tinha, não existia essa questão das residências. Às vezes existe agora, aproveitem. Porque estar longe do país é sempre um privilégio. Você estudar fora, você poder comparar os países, você poder ver as diferenças culturais, isso abre a cabeça da gente de uma maneira que vocês não têm ideia. É um privilégio absolutamente gigantesco poder estudar fora do país. Poder estar um tempo fora do país. Então acho que vocês têm que tirar proveito das facilidades que vocês têm hoje. Então, internet, por exemplo, dá para se estudar em inglês sim pela internet, muito bem. É importante que a gente fale outra língua. Na minha época também não tinha essa possibilidade, tinha que ficar carregando aquele monte de livros, tinha que estudar presencialmente. hoje vocês têm muita facilidade para estudos nesse sentido. A internet, quem tem acesso é uma maravilha. É uma maravilha, ela muda vidas. E tem que correr atrás das residências. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre residências, porque, como eu falei, eu não fiz. Eu não fiz muitas. E as que eu faço, o que acontece? Eu sou sempre convidada, como já estou com quase 30 anos de carreira, eu sou convidada a ser professora visitante. Eu fiz muito isso, professora visitante, artista visitante, principalmente em universidades, mas por causa da minha formação. Agora, a residência, mesmo que não seja em outro país, mesmo que seja fora do próprio estado, ela abre muita cabeça da gente, porque, como eu falei para a Nathê, a questão do grafite em São Paulo é uma, no Recife é outra completamente diferente. a questão de ir para a Amazônia, por exemplo, para Belém do Pará, estive na cena de Belém do Pará, Maranhão, é completamente diferente. Então, por exemplo, sair de São Paulo para fazer uma residência no Maranhão, nossa, é outro mundo, entendeu? Porque o Brasil é muito grande, ele é muito vasto. Então, eu aconselho, sim, a fazer residências dentro do país e fora do país também, para quem puder. Eu acho que é um privilégio absolutamente gigantesco. Tem que correr atrás. Obrigada. Obrigada, Jade. Railde? Oi, gente, está me ouvindo? Estou sim, Railde. Obrigado. Estou aqui no Maranhão. Maranhão, gente. Você está no Maranhão? Acabei de falar do Maranhão. Eu estou fazendo minha propaganda, vem para o Maranhão. Ah, eu se quiser, volto. Foi fantástico a minha ida ao Maranhão. Ai, que bom. Infelizmente, não pude ter esse privilégio de te conhecer. Primeiramente, agradecer ao ON, ao Instagram Fit, por essa oportunidade maravilhosa de colocar pessoas, sabe, pessoas incríveis na nossa vida, você é uma delas. E eu sinto muito contemplado, muitas falas que você falou, né? Eu venho da pintura em tela desde os 14 anos e faz três anos que eu comecei o grafite. Então, eu tive que desconstruir toda a minha ideia de pintura e como eu faria tudo aquilo com pincel para reconstruir tudo aquilo como eu faria com spray, que é um material totalmente diferente. E ainda tem um... Eu creio que eu esteja num processo de transição de estilo, não sei ainda, porque eu pinto muitas coisas relacionadas ao universo, né? A mulher e o universo, mas todas as coisas que eu pinto que estão, por exemplo, se eu pinto uma estrela morrendo, que é a nebulosa da retina, é sempre desconstruindo essa ideia da morte, né? Porque a morte no universo, na verdade, é apenas o começo de tudo. Então, quando uma estrela morre, ela explode. E essa poeira cósmica, vai se juntar com outra poeira cósmica, que assim vai formar outros planetas. Então, na verdade, o que seria a morte seria a vida. Todas essas coisas que pinto, principalmente relacionadas ao universo, nada é por acaso. Eu sou pinto porque eu gosto do universo, entende? E quando você dá no grafite, eu sinto essa dificuldade porque é diferente, né? De transpassar, de passar as questões da pintura em tela, também não é só pela dimensão, mas todo o significado que tem. E que, às vezes, numa pintura, por exemplo, numa pintura em tela, a tela pequena, eu consigo explicar para as pessoas o que tudo aquilo significa. E no grafite não fica isso muito explícito. Além do que, agora eu estou pintando mulheres negras, né? E mulheres negras na cultura. Então, tentar relacionar o universo com as mulheres negras na cultura parecem duas coisas bem divergentes. Na verdade, eu acredito que são bem divergentes, bem diferentes. E aí, eu queria te perguntar em relação a isso. Pode ser que a gente esteja em um processo, né? De transição de estilo, mas eu queria saber se, por exemplo, eu poderia caminhar em dois estilos diferentes. Deve. Deve. Eu acho que a questão é assim, o que você tem que descobrir é passar essas características, por exemplo, da pintura mural, né? Dessa pintura do grafite que você tem que desenvolver, então. Porque cada linguagem tem a sua especificidade. A solução que eu uso na gravura não pode ser a mesma que eu vou usar na costura, por exemplo. Então, eu mesma faço isso. Baixo o catálogo da Pinacoteca e dá uma olhada. Você vai ver que tem, por exemplo, um desenho chamado Ainda Lamentar, né? Então, um desenho que depois eu fiz primeiro o desenho, aí do desenho eu passei para a gravura, embora a gravura não esteja na amostra da Pinacoteca, você não vai achar lá no catálogo, e da gravura eu passei para a escultura, porque eu queria saber o quanto essa ideia segurava nessas mídias diferentes. Agora, para fazer isso, eu tive que respeitar a especificidade de cada meio. A resposta que eu vou dar com a escultura é impossível, não vai ser a mesma resposta que eu vou dar com o desenho, só que elas conversam entre si. Então, se você olhar esses desenhos da série, o nome é, inclusive, o mesmo, porque eu estava justamente tensionando isso. Aí, quando você achar, se você baixar o catálogo, você vai ver as textilãs, uma foi uma instalação muito grande que eu fiz que tinha em cerâmica, grande mesmo, que o negócio dá um trabalho para montar que é um horror. Agora, vem de desenhos de observação que eu vou fazendo e tem os desenhos. Então, assim, cada meio tem a sua especificidade. Você vai ter que encontrar como, você vai ter que achar um meio para fazer isso. E aí, o trabalho de arte é exatamente isso, é essa pesquisa. É essa pesquisa que constitui o trabalho de arte. É isso que é o trabalho de arte. Qual é a solução que eu vou procurar? Obviamente, se eu quiser uma solução, quiser passar direto a solução da tela para o muro, não vai funcionar. São linguagens muito diferentes. Agora, uma coisa que pode te ajudar, por exemplo, é olhar como foi, como é que os artistas lidaram, como é que foi essa criação de pintores que eram muralistas. Então, pintores que eram antes do grafite, mas que eram muralistas. E quem vai fazer isso muito bem são os mexicanos. Você já estudou o muralismo mexicano? Não, agora estudei. Então, vai estudar. Pronto, acabou. Então, os muralistas faz parte, gente, é da história da arte. O Renascimento, por exemplo, a gente tem que saber. Olha, são coisas que conversam entre si. Pintura nas cavernas. Vai olhar a pintura nas cavernas. As pinturas nas cavernas que também ocupam espaços muito grandes, essa pintura jogada nessa parede que é a caverna. A pintura dos afrescos renascentistas, por exemplo, e os muralistas mexicanos. Então, isso é o processo de arte. Esse estudo é o processo de arte. Então, parece que você fala assim, mas o que tem a ver a pintura da caverna com o muralista mexicano, com a pintura do Renascimento? Tudo, porque tem escala, tem proporção, tem distância, tem tamanho, tem técnica, qual material que eu vou usar, como é que... Então, sabe? E o grafite, ele é herdeiro do que vem antes. O grafite não caiu do céu, não passou o disco voador e soltou o grafite aqui. Não, não é isso. O grafite tem história, ele conversa com essa dimensão grande que é dos murais. Então, esse é o processo. Você vai estudar, estudando esse processo, talvez seja uma possibilidade de você encontrar essa chave que vai ser a resposta da saída da tela para esse tamanho enorme que é o muro. Obrigada, Raíldi. A Rosana está trazendo o aval das nossas mentorias que a gente citou o muralismo Diego Rivera, o muralismo mexicano, em algumas mentorias. Então, eu estou achando maravilhosa a tua fala, porque está até também me fortalecendo como mentora. Bom, vamos lá, que tem muitas mulheres. Mila. Cadê a Mila? Achei a Mila. Estou aqui. Estou me ouvindo. Estou sim. Estou bem emocionada. Agora estamos te vendo. Agora sim. Estou muito bem emocionada de estar aqui. Acompanho o teu trabalho há um tempo, vendo, lendo. Vi também a tua fala na Bienal Mercosul. Ah, meu Deus. E a minha questão para ti é assim, vi como você falou do seu trabalho, da musa paradisíaca, da questão do Brasil estar sempre como se isolando entre a contemporaneidade e ser uma república das bananas. E a minha questão para ti é como você vê, por exemplo, a própria produção do artista e a autorrepresentação do artista sendo mediada por telas e por tecnologias nesse momento que a gente está vivendo. Sabe também que você fala sobre tecnologias que são afetivas, como a costura, né? Por exemplo, agora a gente está aqui no Zoom, a questão de, enfim, dessas telas que estão mediando a nossa produção, nossos afetos, nossos encontros. Bom, essa questão, o Brasil está sempre mesmo se equilibrando, eu acho, sempre entre ser um país contemporâneo, né? E uma questão que não é, eu acho, da população, mas é das elites, porque existem interesses econômicos aí, né? E isso era uma república das bananas, é só a gente ver o que está acontecendo agora, estão desmontando e vendendo tudo, né? A gente vai olhar a Petrobras, esse é um exemplo muito claro, a Petrobras era a única, por que que não saiu nada no leilão do pré-sal, por exemplo, né? Ah, não vendeu no pré-sal, lógico que não, você não tem que comprar, não adianta comprar o espaço, pô, você tem que ter a tecnologia, quem desenvolveu a tecnologia para a extração de petróleos em águas profundas, quem realmente fez isso foi a Petrobras, né? As outras, as outras petroleiras não têm essa tecnologia. Então, o Brasil, quando poderia dar um salto adiante, né? no sentido de usar a tecnologia a favor, de deixar... Não, aí entra um golpe, vem um golpe de Estado, desmonta tudo e vamos voltar a ser república bananeira e vender banana e soja, né? Ainda tem gente que acha que pode ser, pode ser contemporâneo, né? No mundo de hoje, pode ser potência vendendo banana e soja, né? Então, o Brasil, enquanto país, ele sofre disso, sim, ele sofre disso. E as próprias elites culturais que sempre estiveram aí no poder, né? Elas têm essa questão de olhar sempre para fora, né? Olhar sempre para fora e não olhar para dentro de si, né? Para dentro do país. Isso é um galho, né? Isso é um galho, porque mesmo quando tentam, né? Aquela pergunta sobre a Tarsila, né? Mesmo com a tempos estão tão distantes, talvez, dessa realidade do país que não conseguem, né? Esse salto não se dá, né? Isso é muito preocupante. E aí você fala das telas, né? Vou pedir para você responder dessa palavra de novo, porque eu não entendi, não ouvi direito o final da tua questão sobre as medidas com as tecnologias. Isso, a questão da tela, né? Talvez desses recortes através de celular, da internet, né? Desse tipo de tecnologia, né? Como afetando como a gente se representa como artista e como a gente produz nesse momento, por exemplo, de quarentena, onde, como você mesma, né? Estava falando aqui no início que, enfim, talvez se não fosse a nossa internet a gente não estaria aqui e a gente fica meio à mercê disso, né? Acho que essa essas tecnologias, elas já estão aí, né? Elas são parte da vida da gente. O que a gente tem que aprender a fazer com elas é realmente, como tudo, como qualquer outra tecnologia, como qualquer outra tecnologia, o lápis é uma tecnologia, a prensa de gravura é uma tecnologia. Então, a gente tem que saber quando usar e como usar. Um galho muito grande que acontece quando a gente fala de arte e tecnologia, tinha até um festival aqui em São Paulo, que eu não sei se vai continuar, que era um festival de arte e tecnologia. Então, as pessoas muitas vezes acham que para ser tecnologia, esse negócio não piscar, não pular, não dizer bom dia, boa tarde, não é tecnologia, entendeu? Agora, quando você vai fazer, como eu falei da questão do assentamento, que eu tive que chamar o Celso, que é um cara que é fotógrafo e é de TI, aquele trabalho só apareceu, só surgiu porque tem uma tecnologia lascada por trás para manipulação de imagem, de tamanho, de escala. Então, ele é completamente tecnológico. Só que, assim, a tecnologia não está evidente, entendeu? A tecnologia, ela não está gritando ali. Mas se não tivesse tecnologia, é um trabalho que não aconteceria. E a tecnologia, ela muda com o tempo também. Um bom exemplo é a parede da memória. Quando eu fiz a parede da memória, vocês vão rir, mas é verdade, quando eu fiz a parede da memória, como é que eu fiz a manipulação daquelas imagens? Não existia, assim, para o público, Photoshop, computador, scanner. Tinha um negócio que era a Xerox fotográfica, a Xerox que a gente ia lá e essa manipulação que a gente faz no computador hoje, a gente fazia na Xerox. Então, a gente aumentava, diminuía na máquina de Xerox. Olha a loucura! Então, eu fiz amizade com um menino que operava a Xerox na FAO e eu ia, eu estudava na ECA, e eu ia nos horários que não tinha, que eu sabia que não tinha ninguém, porque a gente ia ficar mexendo na máquina Xerox para fazer a manipulação da imagem, né? Então, essa tecnologia, quando eu fiz a parede da memória, era um trabalho que também só existiu porque ele era a tecnologia de ponta naquele período, né? Máquina Xerox, gente, a tecnologia de ponta. e é um trabalho que eu acho que ele tem uma força porque ele une uma tecnologia ancestral, que é a costura, com uma tecnologia que naquele momento era uma tecnologia super de ponta, que era essa manipulação digital que a gente fazia na Xerox, né? Então, a tecnologia, as telas, os celulares, eu acho que estão aí e eu vejo como uma tecnologia igual a outra. Se o trabalho não é bom, se a ideia não é boa, não for bem desenvolvida, não vai ser a tecnologia que vai salvar essa ideia. Não vai ser a tecnologia, não vai... Porque o risco da tecnologia é que às vezes ela tem uma coisa assim meio canto da sereia, entendeu? A gente acha que a tecnologia vai resolver um trabalho que não se segura. Isso eu tenho visto muita coisa. Ah, mas é da tecnologia, tá? E daí? Lápis também tem uma tecnologia para ser feito por trás, né? Para você poder fazer aquela ferramenta. Então, a tecnologia, para mim, ela entra como qualquer outra mídia na resolução de arte. Então, tem que saber quando é que eu vou fazer um trabalho como as amas, como... ou então um trabalho que é uma tecnologia lascada. As tecelãs, a gente desenvolveu para fazer as tecelãs, esse trabalho que eu citei anteriormente também, né? Para a colega dar uma olhada como aparece primeiro no desenho e depois ele vai para a parede. Para as tecelãs, nós usamos um engenheiro... Tivemos que contar com o apoio de um engenheiro químico especializado em massa cerâmica, dois especialistas em moldes e duas especialistas em cerâmica. Foram cinco técnicos para botar aquilo de pé. Só que a tecnologia não aparece. Se falar que as pessoas olham... Nossa, cerâmica é coisa primitiva! Cinco técnicos altamente especializados e pessoal que trabalha com cerâmica industrial. A gente resolveu esse trabalho das tecelãs no Senai de Santo André. Eu acho, eu sempre troco de Santo André com São Caetano, que é uma unidade do Senai especializada em massa cerâmica para a indústria. Se não fosse isso, o trabalho não saía. Então, a questão da tecnologia é que ela nem sempre precisa estar visível. E essa tecnologia das telas é uma tecnologia a mais como qualquer outra. E como qualquer mídia, ela tem as especificidades dela. Que foi a resposta que eu acabei de dar para a Hayude. Então, se você quer lidar para o muro, acho que eu falei do muro, se você quer lidar com o muro, quais são as tecnologias que envolvem muro? Porque não é uma passagem direta da tela para o muro. Você quer lidar com as telas tecnológicas, quais são as tecnologias que estão por trás dessa tela? Porque tem as suas especificidades. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essas especificidades desse meio. Que não é nem melhor nem pior, mas tem as suas especificidades e se não for respeitado o trabalho e a própria mediação de vida, né? Que bom que tem isso agora porque senão está todo mundo trancado em casa sem poder conversar. Total. Que bom que a gente pode ter essa troca. É, ótimo. Mila, obrigada. Obrigada. Vou passar para a próxima. Ziza, vai lá. Cadê a Ziza? Ah, achei a Ziza. Estou eu aqui. Tudo bem, Rosana? Rosana, trago aqui uma memória, não sei se você vai se lembrar, mas quando a gente, você estava indo para o seu convite, eu também estava indo a um convite e a gente se encontrou tirando o visto, o visto no consulado. Ah, eu lembro. Eu lembro. Os nossos dois projetos foram contemplados. pela Irmã, pelo consulado dos Estados Unidos. E aí eu fiquei muito feliz. E digo isso por quê? Porque quando a gente se conheceu, uma coisa que ficou muito marcada na minha mente foi essa questão de você estar muito próxima de mim. Eu estou aqui mais próximo da Cachoeirinha e você está aí na freguesia do O. E essa referência... Irituba agora. E essa questão da referência no território. E quando a gente falou aqui sobre essa questão de território, eu não posso deixar passar. E quando também a Jess traz essa questão do Naif, a gente sempre fala de... da Maria Auxiliadora. Mas eu conheci a Maria Auxiliadora através do irmão dela, que é o João Cândido, que é aqui desse território da Cachoeirinha. e dificilmente e dificilmente eu ouço as pessoas falarem da arte dele, né? Uma pessoa que está aqui produzindo e, para mim, é também como tenho essa referência a você, também tenho essa referência a ele. E eu vou ler aqui uma pergunta que é sobre outro assunto agora, mas é algo que está sobre essa minha pesquisa aí, que são os espaços de arte, né? Aí eu fiz um textinho para ser bem rápida e objetiva. Falando sobre os espaços de arte, tendo em vista todos os desdobramentos realizados pelos artistas para se encontrar e se recriar em novos espaços de arte para negros e negras, você acha que esses desdobramentos nos colocam em caixas das artes negras? Ou você acha que a gente tem que ser desbravador dentro desses espaços renomados? Porque eu vejo agora uma onda assim, até no próprio movimento do grafite, eventos só pautados de artistas negros. Eu vejo que é às vezes positivo, mas também eu vejo alguns pontos negativos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, acho a sua pergunta ótima. Acho a sua pergunta ótima, porque a gente tem que pensar primeiro, como diz muito Igor Simões, que é um desses que eu falei para vocês verem a live na quinta da Bienal do Mercosul, ele que fala, olha, se existe arte negra, o que seria outra arte? Arte branca? Então, na realidade, o que a gente tem que ter em conta é que são estratégias. Como estratégia, a arte produzida pelos afrodescendentes, ela não tinha reconhecimento, ela não conseguia furar a bolha. Então, qual o primeiro passo da minha estratégia? Juntar o pessoal, juntar as pessoas e mostrar que essa arte tem as suas especificidades. A arte que eu faço aqui, que eu comecei a fazer, não tinha nada, como eu falei, não tinha nada, era uma arte que era de uma mulher negra periférica. Tem as suas especificidades ser mulher, tem as suas especificidades ser negra e tem as suas especificidades ser periférica. Isso não aparecia no circuito de arte. Então, a gente tinha que colocar isso e uma maneira de colocar que essa arte tem as suas especificidades e tem que ser olhada dentro dessas especificidades é principalmente juntar grupos e falar, achar que é uma especificidade desse grupo. Esse grupo observa determinadas linguagens, esse grupo quer discutir determinadas questões. Então, esse é um primeiro passo, porque senão a gente é engolido e não consegue furar essa bolha. Furar da bolha, a pergunta tem que ser quais são os próximos passos? Quais são as próximas estratégias? O ideal, realmente, é que não se tivesse essa denominação arte negra, porque nós somos quase 60% da população. Então, isso tinha que estar incorporado já dentro do circuito de arte. O fato da gente, em 2000, que a CETA ainda ter que usar essas estratégias, já mostra o tamanho do buraco que a gente está metido enquanto país. Já mostra o tamanho do buraco que nós estamos. Agora, são estratégias. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é que realmente nós tenhamos artistas negras e negros em todos os espaços. Não pode, artista negro e negra não pode estar só dentro de exposição de arte negra. Então, a gente tem que estar em todos os espaços. Você vai falar da cidade, exposição de arte, falar da cidade. Não dá para se falar da cidade sem ter uma artista negra, sem ter um artista negro. Se vai falar, sei lá, de qual especificidade, não sei, do pico do Jaraguá, não pode ter uma exposição que não tenha, pelo menos, um artista negro, negro ou indígena, por exemplo. Entendeu? Então, quais são as estratégias para a gente furar esses bloqueios? E aí, a gente passa por uma outra questão. Eu vou voltar lá e por isso pedi para vocês assistirem na live, que é a da curadoria. Então, você vai falar do João Cândido, eu não conheço. Agora, por que eu não conheço? Aí, entre o trabalho de curadoria, de historiografia, porque se não tiver uma pessoa que também tem esse acesso, que vá lá ver a obra dele, que coloque dentro de determinados espaços, que faça um texto, entendeu? Eu também não vou ficar conhecendo. Então, são várias questões que se entrelaçam e que, para mim, eu penso sempre do ponto de vista da estratégia. Quais são as estratégias possíveis? Então, acho que o primeiro passo foi esse, de romper, de mostrar que a produção negra tem as suas especificidades. E isso foi muito, muito, muito importante. Porque, como a gente estava conversando agora no Museu da Abolição, a primeira exposição do Museu da Abolição que tinha negros e negras só, foi o quê? três anos atrás. Então, também não pode esquecer que São Paulo é uma ilha, é uma bolha nesse sentido. Se aqui em São Paulo a gente já está discutindo isso há 20 e poucos anos, porque eu já, como artista, estou aí há 27 anos. Então, se em São Paulo a gente já está quase 30 anos de discussão, no Recife foi três anos atrás. Então, essa é uma estratégia válida ainda. Mesmo no interior de São Paulo, que teve a Preta Atitude, que é uma exposição do Claudinei Roberto, em muitos municípios de São Paulo, isso chegou agora. Então, não posso ter o olhar da capital. Então, essa estratégia de juntar artistas negras e negros para mostrar que isso tem especificidade é uma estratégia que é válida ainda e é importante. Mas, ao mesmo tempo que a gente está dentro dessa estratégia, eu já tenho que começar quais são os próximos passos. Eu já tenho que começar a traçar um panorama de quais são os próximos passos. Então, os próximos passos tem que ter curador e curadora negro. Tem que ter espaço, bolsa de estudos, que ontem foi uma coisa que os americanos falaram, mas não tem bolsa de estudos. Aí, falei, o que tinha já estão cortando. Mas a gente tem que brigar para que tenha. A gente tem que brigar para que tenha. Porque é uma série de ações. Porque, senão, a gente pode facilmente cair e ficar enredado em guetos. Sim. Tá? Em guetos, sim. Então, a gente tem que saber fazer toda uma política. E isso é política. Isso é política. A gente tem que saber fazer toda uma política e pensar quais são as estratégias que a gente tem para que essa pauta avance. Porque, senão, também não me interessa ficar só num gueto. Mas, eu tenho que saber que, enquanto estratégia, isso ainda é válido, sim, e é necessário. E como é que eu vou quebrar agora essas próximas barreiras, quais são as estratégias que serão adequadas para isso. Obrigada, Zinza. Natália Mota. Achei a Natália. Oi, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Rosana, primeiramente, estou muito emocionada e muito honrada com essa presença aproximada, ainda que na live, né? Muito grata por isso. bom, eu quero perguntar algo mais relacionado à sua área como educadora, como professora. Eu, enquanto grafiteira e professora em formação também em artes visuais, eu tive a possibilidade de participar de um projeto aqui em Bauru, que é onde eu estudo e resido atualmente, que é o projeto Coetintando, é um apêndice do projeto Brincando e Dialogando, que visa uma educação antirracista e decolonial para as crianças e os adolescentes também, mas a escola era mais com foco no ensino infantil e fundamental, né? E a gente percebeu no projeto Coetintando que a proximidade da educação com a cultura do bairro, que no caso era a cultura hip-hop muito presente naquele bairro periférico, transformava o espaço das crianças num espaço muito melhor, né? Muito mais prazeroso de aprendizado, né? E isso foi revolucionário pra mim, porque eu sempre enquanto grafiteira eu via isso muito na rua acontecer, né? Tipo, a gente tá na rua pintando e você vê o quanto a rua, ela não é somente... Quando você pinta na rua, eu penso assim, a gente não pinta somente pra gente, não é somente o nosso trabalho, mas o trabalho da rua, né? As pessoas têm um contato com aquilo diariamente. E, bom, a minha pergunta ela é direcionada justamente pra isso, assim, enquanto educadora, como que a gente pode... Você tem alguma tática específica que você pensa, que você já venha pesquisando e tudo mais sobre uma educação antirracista, decolonial pras crianças e adolescentes e jovens, enfim, toda a base do ensino que vise essa participação efetiva da cultura periférica do bairro que aquelas pessoas vêm, de onde aquelas pessoas vêm? Existe alguma tática, estratégia específica que você pense sobre isso? Essa é a minha questão. Ótimo, uma boa questão. Então, Natália, eu não tenho essa prática nesse sentido, não tenho prática nenhuma, porque quando eu... Eu acho que a gente acaba elegendo alguns nichos, né? Que são aqueles que a gente vai trabalhar e que a gente tem mais afinidade. No meu caso, uma coisa que sempre me chamou muita atenção e que eu cheguei a fazer inclusive material sobre era a questão de substituição das velhas imagens sobre o negro, né? Nos livros, ela era pura imagem de artistas contemporâneos. Então, eu peguei, assim, pensando no caso de uma educação antirracista, né? E decolonial, para mim, eu fui por essa via. Foi a via que me chamou a atenção e que eu acho que é uma via urgente, que tem discutido inclusive com algumas pessoas e a necessidade dessa troca de imagens, né? Agora, esse contexto do bairro que você coloca que é extremamente importante também, eu não tenho experiência nesse sentido, mas eu acho que é muito legal e tem alguns artistas que estão indo, principalmente, que estão indo nessa questão do bairro, principalmente artistas que são muito ligados às comunidades. O pessoal da Maré tem um trabalho interessante nesse sentido, talvez de situar o bairro, o entorno, né? E as vias, essas necessidades, elas vêm surgindo conforme vai tendo mais educadores e educadoras que são oriundos do próprio bairro ou do determinado local e percebe essa necessidade de fazer esse diálogo, né? Que é o seu caso. Eu realmente não tenho como te aconselhar como falei, porque a minha via de pesquisa foi para outra ponta, mas eu sei que tem um trabalho muito interessante nesse sentido que é do Francisco Valdean, que é do... Francisco... Francisco Valdean? Valdean, V-A-L-D-E-A-N. Valdean, que tem um MIM, que é M, I, I... São três I's maiúsculos, né? M, I, 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 M, que é o MIM, que é um museu itinerante, que é muito legal, é um projeto que ele está desenvolvendo pela UERJ e que ele pega fotografias do bairro, imagens, aí põe tudo numa caixa e ele fala que é um museu itinerante, que ele vai levando essa caixa para diferentes espaços dentro da maré. Ele é um fotógrafo e professor e está com esse projeto do MIM, que é bem legal. Eu acho que talvez se você conseguir dar uma olhada nesse projeto do MIM, eu acho que vale a pena. Qualquer coisa eu passo para a Marina depois o link do Francisco ela pode passar para vocês, né? Que é essa questão de território, desses grupos que ocupam ali. Então, esse projeto dele, do Francisco, dialoga com essa questão que você está colocando. Eu pensando até mesmo na Afroatlânticas, que eu lembro que no Instituto Tomiotak, eu me esqueci da artista em si, mas ela refaz a leitura de Debré nas pinturas durante o período colonial. E eu achei isso genial, porque trazer isso, tipo, um novo olhar, uma pessoa preta trazer um novo olhar sobre como eram o tratamento e a parte física mesmo, a imagem, como você falou, daqueles povos escravizados naquela época, poder trazer essa realidade um pouco mais aproximada para o ensino e sem essa romantização do olhar de Debré, aquela coisa viva e robusta e corada e feliz por estar numa situação de escravidão, de escravizado. E é muito sobre isso, sobre essa narrativa da imagem, essas novas construções mesmo. Muito obrigada. Ótimo. Por isso, o uso dos contemporâneos. Você tem um monte de artista que faz essa releitura, Tiago, o Alberto faz, Sidney Amaral fez, Aline Motto faz uma revisão. Tem um monte de artista contemporânea que está trabalhando nessa chave que vale a pena apresentar para os alunos, tá? Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Natália. Aline. Cadê a Aline? Achei a Aline. Espera aí, gente, só vê uma coisa. Bom, eu consigo até 13h45, tá? Não, pelo amor. Vamos terminar. Tem a Aline e aí só tem mais uma artista que é a Thaís e aí eu finalizo, tá? Obrigada, querida. Nada. Vai, Aline. Vamos lá com a Aline, então. Aline, não estou te ouvindo. E agora? Está baixinho. Tira todo o fone para eu ver. Tirei, já. Deixa eu... Vou falar mais alto, tá bom? Tá, eu estou ouvindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. A minha pergunta é bem sobre essa questão da arte da periferia. Eu também sou periférica e eu só descobri que eu conseguia vender a minha arte saindo da periferia, tendo outros condados fora da periferia. Sempre viajei bastante e tal e sempre fui muito curiosa para incorporar na minha arte e na minha vida também, né? Sobre assuntos diversos. Mas eu percebo, assim, tem muitos artistas na periferia e existe uma crença e que também é uma realidade dessa dificuldade em ver a arte como um trabalho e conseguir viver da arte na periferia. e são muitos artistas incríveis que às vezes desenvolvem a partir de técnicas pessoais e alguns também têm algumas formações. Então, além de precisar romper essa bolha para sair da periferia e conseguir expandir e vender fora da periferia, quando consegue expandir também precisa romper uma bolha para trazer mais dessa clareza de que é possível para dentro da periferia. E aí eu queria saber como você ainda vive na periferia, como fazer esse caminho de volta ampliando a visão de possibilidade para a periferia? Olha, essa questão é bem complicada porque a gente está num país que nunca valorizou a cultura. Então, é um país que nós estamos infelizmente em Nova York, nem em Londres. Então, uma quadra de Nova York onde ficam as galerias de arte lá tem mais galerias do que São Paulo inteiro, uma quadra de Nova York. Tem muito mais galerias do que São Paulo inteiro praticamente. Então, o que acontece? Isso já mostra como a gente não dá valor para a cultura. E eu me lembro quando eu morei em Londres, nós tínhamos grandes feiras de gravura que é desde criança pequena, assim, criança pequena comprar, vai comprar. Então, tinha para todos os bolsos. então, era um outro tipo de cultura que tinha para todos os bolsos e que as crianças iam lá e falavam que era essa daqui e tal, e não era caro. Muitas vezes eram gravadores que faziam grandes tiragens, então, vendiam barato, vendiam por 30 reais, por exemplo, uma peça, porque eles tinham feito uma tiragem muito grande e viviam disso tranquilamente, porque tinha uma circulação ali. A gente está num país que não tem essa circulação. A gente está num país que mesmo artistas, a maioria dos artistas aqui, isso é entre negros e brancos e periféricos ou não. Dá para contar nos dedos quem realmente vive só da venda, quem vive bem, a maioria da aula. A maioria da aula. Essa é uma realidade do país. Então, acho que a gente tem que partir primeiro dessa realidade de onde a gente vive. A maioria da aula ou tem outras ou da consultoria ou faz moda ou faz, entendeu? Essa é uma realidade, infelizmente, do país. O país é assim, é um país que não valoriza a cultura, não compra, não tem circulação. Então, esse é um dos desafios também para quem faz arte abrir esse mercado. Então, muita gente vive de ilustração, aula, essas coisas. e isso fica mais difícil ainda se você vem na periferia, porque não circula, não circula o dinheiro aqui, o dinheiro realmente não roda aqui. Então, a gente tem que pensar quais são as estratégias, está tudo para ser feito no país. Essa que é a realidade, está tudo para ser feito aqui. Uma coisa que eu tenho visto e que é interessante é uma produção na periferia, principalmente que tem um nido, mas que é muito incipiente, mas tem espaço para crescer, que é uma produção que envolve literatura, por exemplo, ilustração, e uma outra questão que envolve moda e moda periférica, imagens, porque tudo isso vai ter que ser criado, porque não existe, não existe. O caminho ainda para vendas são as vendas fora da periferia, que é onde circula o dinheiro e ainda assim demora. Eu comecei a vender para valer, bem depois de 23, 24 anos de carreira. Entendeu? Demorou. Eu sempre tive reconhecimento. Minha carreira sempre teve reconhecimento. Sempre. Mas não vendia. E o que entrava, bolsa de estudos, viagens, geralmente vinha de fora do país, como ainda vem até hoje. Como ainda vem até hoje. Eu parei um projeto agora que estava com a Universidade do Texas, parou por causa do corona. Mas, por exemplo, não vem de São Paulo, sabe? Não vem das universidades daqui, vem da Universidade do Texas. Então, tudo isso está para ser criado ainda no Brasil. Quais são esses circuitos? como é que a gente pode desenvolver esses circuitos? Quais são as possibilidades? A ideia de se pensar em moda como uma expressão realmente cultural? A ideia de levar a cultura de forma pesada para a periferia? Então, um dos motivos que eu fico aqui na periferia e não saio daqui é a possibilidade de mais para frente abrir meu ateliê com alguns programas, receber gente. é uma coisa que eu ainda estou pensando, ainda está incipiente como é que eu vou fazer. Eu ainda não descobri exatamente como é que eu vou fazer, mas é justamente fomentar a discussão na periferia em relação às artes visuais que é o campo do qual eu venho. Mas está tudo para ser feito. Então, a minha saída quando eu saio e venho do trabalho fora é uma necessidade. Tem que vender o trabalho, tem conta para pagar, tem... É lógico que eu preferiria se eu conseguisse fazer o mesmo, gerar a mesma renda se eu conseguisse trabalhar na periferia, mas isso não existe. Isso não existe por questões históricas e estruturais do país. Não vai ser a gente que vai mudar isso em uma geração ou duas. Mas esse é um trabalho para vocês que estão vindo, inclusive, de pensar em fomentar uma economia que é limpa. A gente tem que olhar... Também tem que ter um olhar para isso, né? Uma economia que é limpa, uma economia que empodera as pessoas, inclusive, que economia é fundamentada na cultura. não é à toa que os primeiros a serem atacados, como a gente está vendo isso, quando tem golpe de Estado são os artistas, porque os artistas conseguem mudar, ou pelo menos ajudar a mudar essa realidade, mas tudo está para ser feito aqui no Brasil. Não tem nada ainda feito e isso é para a geração de vocês e as gerações que estão vindo, estão vindo agora. a gente já tem algumas coisas acontecendo, estúdios, estúdios de fotografia, mas tem que tentar segurar ali na periferia, mesmo que não esteja dando dinheiro, você pode ganhar o seu dinheiro fora e voltar. Eu acho que isso é importante. Eu não gosto muito da ideia de artista que começa a ganhar dinheiro e some, não, entendeu? Eu acho que vai ganhar dinheiro lá fora, porque não está o dinheiro, mas depois a gente tem que voltar e pensar como é que eu posso distribuir ou retribuir ou que tipo de programa eu posso fazer na região ou perto de onde eu nasci. Enfim, são laços que eu acho que a gente tem que continuar cultivando. Obrigada, Lini. Agora, Thais, vai lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Rosana, muito prazer, estou nervosa também. Ano passado eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente na exposição sobre a potência da presença, que foi de curadoria da Keina. Eu estava participando como mediadora, não pude ver nem a sua fala, mas eu tirei uma foto de fã. Eu estava na sala, assim, não lembro. Isso. Tirei uma foto de fã que eu estou super empolgada do seu lado, que eu guardo com muito carinho, porque você é uma grande referência. A minha pergunta vai um pouco mais para o lado acadêmico. Eu não sou formada em artes, tenho uma formação acadêmica no lado das agrárias em agronomia e, nesse momento de isolamento, eu tenho estudado, tenho tirado esse momento para estudar e me aprofundar de uma forma mais teórica em algumas questões que têm me atravessado como artista. E, dentro desse meu estudo, eu fiz alguns recortes e tem surgido uma pesquisa de forma independente. e a primeira pergunta que eu tenho é em relação como a sua formação acadêmica, a sua especialização lá fora, o seu doutorado, como que eles construíram o seu trabalho dessa forma sólida, qual foi a importância deles na construção do seu trabalho. E aí, eu queria te perguntar também em relação... Não sei se você conhece a Liz Paraíso Há pouco tempo ela entrou numa pós-graduação também na França, mesmo sem ter o diploma de graduação, apenas com a experiência dela como artista e com o currículo dela. Então, essas novas formas de pensar esse espaço acadêmico para o artista, para o artista autodidata também, assim, sabe? Eu tenho me perguntado um pouco assim, será que vale a pena mesmo eu estudar, eu produzir? eu entendo essa importância da catalogação que você falou ali do tripé também, então, eu acho que é importante também a gente estar produzindo alguma informação fora da academia, eu acho que é também uma forma de você justamente produzir uma informação decolonial que chegue a outras pessoas, falando de um olhar também de uma pessoa periférica. política, então, eu queria saber como que você vê isso, se você acha que é uma possibilidade que essas artistas autodidatas vão ter de repente entrar em algum espaço ali institucional da academia mesmo, sem alguma formação, você acha que isso já é uma realidade que a gente pode sonhar? E o quanto é importante a gente estar fazendo essa pesquisa de forma independente gerando essa informação? Olha, eu acho que a universidade, ela ajuda muito porque ela condensa os conhecimentos, tá? Então, se você faz um curso de artes e, por exemplo, a maioria das pessoas entram no curso de artes sem saber qual é a sua área que mais lhe interessa, então, você vai ver tudo ali, você vai ver gravura, pintura, escultura, tecnologia, novas mídias, e isso vai te facilitar muito o percurso, isso facilita muito o percurso, tá? Porque você vai ter contato com tudo isso e aí você tem esse grupo que você pode escolher. E outra coisa é que você tem uma base, por exemplo, que você vai usar em outras, em diferentes áreas, então, por exemplo, o desenho, o desenho, por exemplo, o desenho bem pensado, ele é a base de uma instalação, então, se você tem uma formação boa de desenho, você domina melhor o espaço. Eu já dei orientação, por exemplo, para a gente que vinha de outras áreas e que se tornou artista depois e aí tinha problema de desenho, tinha falha no desenho, a pessoa não conseguia pensar a instalação no espaço porque ela não tinha base de desenho, e aí eu tive que entrar com essa base de desenho, e falar, olha, o teu problema, você não está entendendo como é que funciona no espaço físico, tá? Então, a universidade, ela vai te dar essa, ela tem essa vantagem de trazer, te construir uma base boa para isso. Agora, não necessariamente ela é obrigatória, porque tem muita gente que vem de outros campos, a Castiel Vitorino, por exemplo, é da psicologia, né? É da psicologia, não é da, 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 a Charlene Bicalho, que eu trabalhei com ela no Espírito Santo, que foi por onde eu conheci a Kika, e a Castiel, a Charlene é administração de empresas, por exemplo, né? Então, você pode vir de outras áreas, isso, isso não tem o menor problema, e você pode depois, é, tirar essa diferença, se você é um artista que quer fazer uma videoinstalação, por exemplo, aí você vai ter que procurar entender esse espaço, como é que esse espaço se constitui, então você vai ter que sanando as, as, as tuas dificuldades, os teus entraves, tá? Isso é uma realidade. Agora, a academia aqui no Brasil, ela é muito conservadora, extremamente conservadora, então, eu, eu particularmente, eu particularmente, não vejo necessidade de artista ter mestrado e doutorado. Eu tive, eu fiz porque, por uma estratégia política, eu fiz por uma estratégia política, porque eu percebi que eu tendo um doutorado, né, que eu não tenho mestrado, eu tenho um bebê, que é doutorado direto, né, eu percebi que eu tendo essa titulação, eu tinha uma possibilidade maior de colocar a minha voz e alcançar espaços que eu não alcançava, tá? Então, eu não, eu não acho realmente que artista tenha que ter mestrado e doutorado, por exemplo, eu acho que a graduação, mesmo que não tenha a graduação, eu acho que não, não há essa necessidade, mas aqui no Brasil é muita coisa, é muito engessada, aqui nós, a nossa academia, né, parou muito lá atrás. Então, eu acho que essa possibilidade, por exemplo, o que você pode fazer, né, você pode entrar num, tentar um mestrado em artes, tem, eu conheço vários artistas que vêm de outras áreas e depois tentaram um mestrado em artes, mais você, sem, sem, que você tenha uma graduação. Agora, sem graduação, eu acho que ainda vai demorar muito para o Brasil abrir, porque nós estamos parados aqui e com esses desmontes todos que estão acontecendo, né, com essa falta de apreço à cultura, com essa demonização das artes, com tudo que está acontecendo, a tendência é só piorar, gente, para poder limpar esse atraso todo que está sendo colocado agora, nós vamos ter muito trabalho, muito trabalho e nós vamos ficando cada vez mais atrasados diante do mundo, né, se você tem a Europa, por exemplo, isso é um panorama muito europeu, né, a Calice Paraíso está na França, não foi lá que ela conseguiu, né, então se você tem o panorama europeu que está investindo pesado nessa economia, que também é uma economia limpa e que as artes fazem parte desta economia, no plano global, o Brasil está cada vez indo para trás, cada vez mais, nós estamos voltando à posição realmente de colônia e de país fornecedor de commodities primárias, ou seja, banana e soja, então esse desmonte das universidades não é à toa, né, e isso faz com que as nossas universidades fiquem cada vez mais atrasadas, então esse abrir, por exemplo, esse espaço que ela consegue na França, ela consegue justamente porque as universidades francesas também estão inseridas num outro processo de valorização, talvez até disso, porque já percebeu que essa economia do terceiro milênio está baseada na informação, na cultura, onde você tem uma economia forte, limpa, e joga todos os detritos para os países periféricos, então é um outro contexto que eu acho que as nossas universidades aqui vão demorar muito para caminhar nesse sentido. Agora, como você tem uma graduação, isso já é um meio caminho, então nada te impede que você tente uma pós em algum, porque isso pode, isso no Brasil pode, você não precisa ser de graduação em pós na mesma área, isso pode fazer com que você tente uma pós em outras áreas. Já te respondeu? Entendi. Obrigada. Respondi, respondeu, obrigada. Thaís, obrigada. Gente, são muitas mulheres, Rosana, e eu mesma poderia ficar aqui horas contigo falando porque tu falas tão bem e tem sempre uma palavra para nos passar que dá esse clique dentro da gente, tão importante. Então, assim, para finalizar, eu queria te falar que assim, tu é uma inspiração para todas nós, e principalmente, eu acho, para as artistas negras que estão aqui no nosso grupo, todo mundo sabe da importância, da relevância do teu nome nas artes e como tu desbravou todos esses caminhos para que as meninas pudessem estar hoje onde estão. É engraçado, a gente tem no grupo 86 mulheres, onde... inclusive hoje 80 estavam te assistindo, né? E 86 mulheres onde o objeto de estudo é a mulher, né? E onde o objeto de estudo das artistas negras do grupo é a mulher negra, né? Então, eu queria que tu só finalizasse a nossa conversa falando da importância disso, né? Do grupo, e tu falou muito de tecnologia, que a tecnologia não é só apertar botão e tal, achei legal, e eu já te escutei falando da tecnologia ancestral, né? Que é justamente esse encontro, essa irmandade, né? Essa egrégora que a gente está criando aqui, né? Então, eu queria que tu finalizasse a conversa de hoje sobre isso. Primeiro, eu fico imensamente feliz, né? De poder falar para tantas mulheres artistas, né? O grupo é grande mesmo, eu não sabia que era tão grande, né? Imagina o meu WhatsApp, como que já... Imagina o seu WhatsApp, deve ser uma loucura, né? E eu fico feliz, assim, muito feliz, porque, como eu falei, eu não imaginava ver esse tipo de panorama. Quando eu comecei lá atrás, isso demorou muito para andar, né? Se o primeiro artista furar esse bloqueio foi o Sidney Amaral, um artista negro, um homem, para aparecer outra mulher também, discutindo essas coisas, demorou muito, né? Para furar essa bolha demorou muito. Então, esse tipo de coisa que me deixa feliz, porque eu, particularmente, não imaginava que eu fosse ver um panorama como esse em vida. Então, isso me deixa muito contente, isso me deixa muito animada, agradeço a oportunidade, porque, diante do panorama que nós estamos, que se por um lado é terrível, por outro lado, eu fico feliz porque ver tanta carinha aqui na tela, nessa tela compartilhada, né? Mostra que, por pior que seja, não derrubar a gente, não. A gente só está no começo, né? E não, chega, assim, não tem mais volta, entendeu? Não tem mais volta. E eu fico muito emocionada, porque, assim, aquilo que eu falei no Recife, e repito aqui, isso me faz entender e perceber que eu fiz a escolha certa. Que eu fiz a escolha certa, quando eu neguei os diversos convites, vocês não têm ideia de como eu recebi convite para ir para os Estados Unidos, por exemplo, para ficar na Inglaterra, para me mudar para Portugal, né? O que você está fazendo no Brasil? As pessoas me falavam exatamente assim, o que é que você está fazendo no Brasil? Vem para cá, que a gente te arruma um posto na universidade, e não era universidade pequena, não, gente, era, eu sempre fui chamada para as universidades de ponta. Então, ver todas essas carinhas aqui, eu fico realmente emocionada, porque, eu vejo que eu fiz a escolha certa, né? Eu vejo que eu fiz a escolha certa, né? Estou vendo a Kika aqui embaixo, que eu não tinha visto a cara dela ainda, Kika aqui embaixo, né? E eu fico sabendo que eu fiz a escolha certa até que valeu a pena ficar, valeu muito a pena ficar, né? A gente é eternamente grata. A gente também está, Rosana, a gente está emocionada desse lado aqui, e a gente é eternamente grata por tu ter ficado. imagina! E, assim, as tecnologias, quando eu falo das tecnologias antigas, principalmente em relação ao povo preto, nós já temos algumas tecnologias, né? Principalmente as mulheres negras, né? O samba nasceu assim, o samba nasceu a partir das mulheres negras abrindo as suas casas, as tias baianas no Rio de Janeiro, as famílias que foram reconstruídas, que foram perdidas na diáspora africana e que foram reconstruídas no Brasil, a partir das mães de santo, né? Que as famílias que formam as famílias de santo, não é à toa que o nome é família de santo, não é à toa que é família de santas, reencontram tecnologias de se refazer e refundar essas famílias, né? Então, isso é extremamente importante, isso é extremamente importante, então a gente tem que recuperar isso, esses aclomamentos, esses grupos, porque é assim, gente, não é à toa que se a repressão está muito grande contra a periferia, contra a gente, estão deixando as periferias morrerem de covid, é porque sabem que a nossa força também é tremenda, então é absolutamente necessário que a gente recupere isso, esses agrupamentos, esses aclombamentos, como foi feito lá atrás, porque a população negra também só sobreviveu porque as famílias foram refeitas através das famílias de santo, porque as mulheres negras botaram os tabuleiros na cabeça, foram para a rua e fizeram o que fizeram, principalmente culturalmente, quando a gente fala da cultura brasileira, uma boa base desse país que é fundamentada na música, no samba, devem muitas mulheres, principalmente as mulheres negras, então é isso, moçada. Eu olho, eu fico toda... Meninas, eu quero que vocês abram o áudio para a gente bater palma para a Rosana, porque a gente tenta agradecer. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Que fala foi essa? Rosana, querida. Nasceu para brilhar, bicha maravilhosa. Que foi essa, Rosana, impactada. emocionada aqui. Obrigada, querida, pelo seu tempo conosco. Obrigada por assistir. Maravilhosa. Obrigada mesmo, que sirva, espero que sirva para alguma coisa. Foi ótimo. Eu espero que você nos próximos, nas próximas aulas. I love you, Rosana. Me arrasou muito. Ai, gente, coraçãozinho para a Rojo. Essa é a professora Rojo. Obrigada por assistir, maravilhosa. Um beijo. Obrigada por assistir. Um beijo. Um beijo. Tchau, Rosana. Obrigada. Tchau, obrigada. Ai, não tem alguém. Tô saindo aqui, meninas. Tchau. Tchau, Maravilha. Não, não vai. Não, fica aqui. Fica aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Amiga. Amiga. Fala mais, gente. Vamos fazer uma festa, uma fideira para quem ficou. Vamos, a comemoração pós-Rosana, gente. Perfeita. Beijo. Um evento. Eu amo a minha amiga. Eu amo. Amiga. Lata para Recife, pelo amor de Deus. Tchau, Tchau, Tchau.